Boas-vindas e boas-vindas, tá? E também venho apresentar, no caso aqui, representando o núcleo da telesaúde, e esse tema aqui, que é o novo encontro estadual de saúde da população negra, esse tema é importantíssimo, principalmente nesse momento, né, que temos agora, dia 20 da consciência negra, da coordenação estadual da saúde da população negra também. Nós temos aqui como palestrante hoje, temos Mônica Oliveira, temos Jorge Benito e também temos Miranete Arruda. Gostaria também de passar a palavra para a Jerusa, para ela dar continuidade, e depois para os participantes, eles falarem um pouquinho deles, para depois a gente começar as apresentações. Em caso de dúvidas também, eu vou me comunicar pelo chat, com os participantes, aonde eu vou também passar o link do meio da web palestra, para ele gerar o certificado. Lembrando que para gerar o certificado, precisa fazer uma avaliação satisfatória, e tem um prazo de 24 horas para ser emitido esse certificado. Então, pessoal, os participantes, terminou aqui a web palestra, corre lá logo para fazer o seu cadastro aqui na plataforma da telesaúde, que eu vou passar o link, vocês já vão entrar diretamente lá. Só reforçando, o pessoal que não tem ainda cadastro na nossa plataforma, precisa fazer. E quem tem, não precisa. Só é utilizar o seu e-mail, login, senha, e vai entrar direitinho e vai procurar a página de novembro, aonde lá vocês vão procurar o dia de hoje, com a temática de hoje, e vocês vão clicar para fazer a avaliação satisfatória. Em caso de qualquer dúvidas, vocês podem perguntar pelo chat, que eu vou estar olhando e vou estar respondendo vocês. Desde então, eu desejo uma ótima web palestra para todos, e passo a palavra para a Jerusa e os participantes. Muito obrigada pela disponibilidade, e sejam muito bem-vindos. Obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Vamos, então, começar nosso evento. É com muita satisfação, muita alegria, que estamos realizando o nosso nono encontro estadual de saúde da população negra. Acho que, para quem não sabe, nossa coordenação estadual de saúde da população negra, ela está inserida na diretoria de políticas estratégicas, cuja diretora é Maíra Ramos. Ela não está aqui conosco participando, porque ela encontra-se de férias, mas tenho certeza que ela pode até estar nos assistindo, porque Maíra vem trabalhando conosco, dando muito apoio às políticas e muito em consonância com os nossos pensamentos, a nossa direção, que nossa coordenadora Miranete Arruda vem adotando ao longo desses anos, à frente da coordenação estadual de saúde da população negra. Então, eu quero saudar Maíra Ramos, quero saudar a nossa secretária executiva, Cristina Mota, e também o secretário André Longo. Dito isto, eu gostaria de dizer a vocês que estamos muito felizes com as participações de todos e todas e que eu vou passar a palavra, primeiramente, para a Miranete Arruda, a nossa coordenadora, para que ela faça esse início de encontro. Ela dê as suas boas-vindas, faça, se manifeste. Ok, Gê, obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes. com muita satisfação que nós da coordenação estadual de saúde da população negra estamos levando à frente esse evento, num ano de muitas dificuldades e de muita criatividade e inovações. Então, nesse formato online, que temos aprendido a trabalhar com essa novidade institucionalmente e a gente quer dizer da nossa alegria de estar participando desse evento. A coordenação desde 2012, que faz um esforço e realiza anualmente o encontro de saúde da população negra e esse ano nesse novo formato. Então, a gente quer dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, a participação, os nossos convidados, né, Jorge e Mônica, que se disponibilizaram a estar aqui conosco, dar as informações, trazer conteúdo para que a gente possa ter uma manhã bem produtiva. Agradeço a todos. Isso. Isso mesmo. Bom dia, Jorge, por favor. Eu sou o Jorge, eu sou da... Não estou te ouvindo, Jorge, está ruim. Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu estava com o microfone, melhorou sem o microfone. Então, bom dia, eu sou o Jorge, eu sou da Secretaria Executiva de Vigilância e Saúde, no clube de emergência de lá. Queria agradecer o convite, eu sempre gosto de participar desse evento. Ano passado eu também estava com vocês, com outra temática. Pedi desculpa, eu dei muito trabalho a Meiranete e a Jerusa, viu? Mas, porque lá é muito corre-corre, mas a gente está sempre à disposição. E eu sempre gosto de colaborar no nosso encontro anual. ano passado eu tive. Com certeza. Foi um prazer para mim e espero estar nos próximos também. Assistindo ou falando alguma coisa. Obrigado. Obrigada, Jorge. É você. Mônica, por favor. Bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui novamente. Faz um tempão que eu participei desse seminário, acho que eu ainda estava no governo, não foi Meiranete, quando participei de um outro momento, que foi presencial. Mas esse tema da saúde da população negra é um tema muito caro para mim, é um tema que eu busco me dedicar sempre que eu posso. Eu sou da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, sou da coordenação dessa rede. A Rede Mulheres Negras faz parte da Rede Mulheres Negras do Nordeste, faz parte da Organização Nacional de Mulheres Negras, que é uma articulação que congrega organizações de mulheres negras do Brasil inteiro. Faz parte também da Coalizão Negra por Direitos, que é uma coalizão de 160 organizações negras também do Brasil inteiro. E esse tema é um tema para nós muito importante, por isso que a questão de colaborar, de aceitar o convite, de estar aqui, porque entendemos também que o diálogo entre quem está no governo e quem está na sociedade civil é uma estratégia fundamental para a gente avançar. Então, muito obrigada. Estamos aqui. Eu agradeço muito a participação dos convidados, de Jorge e Mônica, que foram convidados para participar do nosso encontro. Não se preocupe, Jorge, você não deu trabalho. Faz parte das nossas atividades, sabendo sempre que vocês são muito ocupados também, como nós. Então, a gente compreende e só tem a agradecer, e desejar que vocês participem sempre, estejam sempre conosco, porque sempre trazem contribuições muito importantes para a temática da saúde da população negra. Está certo? Bom, eu vou, Mira, passar a palavra para você, está certo? Estou pensando que seja desse formato, depois que você falar, fizer suas considerações, sua apresentação, a gente pode passar para a Jorge, para fazer a apresentação dele, e as considerações, e posteriormente para a Mônica, e depois a gente abrir para as perguntas, que eu espero que surjam, porque são temáticas que vão ser tratadas de muita importância, de relevância, e eu acho que termina deixando o pessoal, as pessoas muito inquietas, querendo participar, fazer perguntas. E as pessoas se sintam à vontade para estarem colocando aqui suas observações, porque eu estou acompanhando também aqui o chat. está certo? Eu vou, então, Mira, passo a palavra para você, para você fazer esse começo de apresentação, tá? Ok, pode passar, então. Bom, então, esse nono encontro estadual de saúde da população negra, realizado esse ano, em 2020, nesse novo formato online, ele tem como objetivos principais, a gente está dando continuidade a um processo que se iniciou desde 2012, quando anualmente, sempre no mês de novembro, a gente faz esse encontro. ele tem acontecido sem interrupção, desde 2012, e faz parte das celebrações que a gente desenvolve enquanto programação no mês da consciência negra, e esse ano a gente tem uma semana da consciência negra, onde a coordenação tem participado de várias outras atividades. Nós, enquanto coordenação, começamos no dia 10 de novembro, com um encontro macro-regional, na macro-regional 4, que é a regional que corresponde ao conjunto das regionais da 7ª, 8ª e 9ª, 8ª, que é Petrolina, a 7ª, que é Salgueiro, e 9ª, que é a Oricuri, em função do processo de descentralização e regionalização da assistência às pessoas com doença falciforme para aquela macro-região. Em seguida, nós tivemos, ainda nesse encontro, nós tivemos uma atualização técnica com o doutor Aderson Araújo, trazendo toda uma revisão do ponto de vista clínico, laboratorial, de tratamento, de farmácia, farmacologia atual, e os avanços da pesquisa científica em relação à doença falciforme. participamos também ontem de um webinário sobre saúde da população negra e racismo, que foi promovido pelo Conselho Estadual de promoção aos direitos das pessoas LGBT. Hoje, temos esse nosso encontro. Amanhã, estaremos participando de um evento também com essa temática na OAB de Caruaru e, na sexta-feira, temos também um evento com a Secretaria de Saúde, a Coordenação de Saúde da População Negra de Jaboatão. Então, é com a satisfação que nós estamos realizando esse nosso encontro, o nono encontro. A gente tem também como objetivo informar sobre as ações que a coordenação desenvolveu no ano de 2020, com ênfase na COVID-19 e que essa é uma prática que nós fazemos anualmente nesse evento, que é informar do que estava programado, o que foi realizado pela coordenação para que todos tenham um acompanhamento do nosso processo de trabalho, a gente possa refletir sobre os avanços e as dificuldades e já sinalizar para as ações a serem desenvolvidas no próximo ano. Esse ano, a gente teve toda uma alteração da nossa programação anual de saúde para o ano 2020 e que, por conta da pandemia, a gente teve que adequar várias ações nesse sentido. e aí, a gente também tem como objetivo nesse encontro possibilitar a reflexão e o debate sobre a saúde da população negra no contexto da pandemia, COVID-19, com ênfase na identificação das dificuldades para a promoção, a prevenção, o processo de assistência e cuidado e também do ponto de vista do enfrentamento ao racismo nas suas diversas formas. Então, basicamente, esses são os objetivos do nosso encontro que a gente pretende que ele aconteça de uma forma bastante produtiva. A gente vai estar fazendo essa programação, como já está aí colocado por Jerusa, e vamos trabalhar um pouco agora as informações em relação às ações que foram realizadas pela coordenação durante esse ano de 2020. Inicialmente, a gente queria dizer que para o ano de 2020, a gente tinha grandes ações que estavam na nossa programação. Por exemplo, o terceiro encontro estadual de saúde da população negra com as comunidades quilombolas, visto que nós já havíamos realizado no ano de 2015 o primeiro encontro, no ano de 2017 o segundo, e esse ano seria o terceiro, mas foi impossível a gente realizar, não é? E então vai estar sendo reprogramado para o próximo ano, que a gente espera poder, de fato, concretizar. Estava previsto também uma grande ação e importante que era o censo das comunidades de religiões de matriz africana, que foi uma proposta surgida a partir do encontro de saúde da população negra com as comunidades de religiões de matriz africana, que aconteceu o ano passado, em 2019, nessa época, no mês de novembro, e que é um compromisso assumido pela coordenação para a gente ampliar esse diagnóstico no sentido de conhecer e quantificar o máximo possível dessa realidade dos terreiros de religiões de matriz africana, visto que o ano passado, no nosso evento, tivemos a participação de aproximadamente 120 pessoas, representantes dessas comunidades, distribuídas pelo Estado como um todo, mas em alguns locais a gente sentiu vazios e precisando aproximar mais das comunidades de terreiros. E aí, estaria previsto para esse ano a coordenação desenvolver, junto com a atenção primária, todo um processo de levantamento dessas informações, junto às equipes de saúde da família e com os agentes comunitários, para que a gente pudesse mapear de forma mais real esses terreiros no nosso Estado como um todo. Uma terceira grande ação que estava prevista eram quatro encontros macro-regionais com gestores municipais de saúde e profissionais de saúde, muito no objetivo de que a gente pudesse estar sensibilizando, qualificando os profissionais de saúde para a melhoria da assistência desenvolvida à população e estimular os municípios para que eles pudessem estar definindo áreas técnicas dentro das suas secretarias municipais que se responsabilizassem mais diretamente pela implementação da política de saúde da população negra. Esses quatro encontros não foram possíveis ser realizados com essa abordagem e a gente realizou um encontro, como eu já falei, na quarta macro-regional para descentralização e regionalização da assistência às pessoas com doença falciforme na área de petrolina, com ênfase na assistência que vem sendo trabalhada para ser desenvolvida na UPAE de petrolina. Então, foram essas grandes ações que não puderam ser realizadas. e aí nós desenvolvemos ações que puderam ser adequadas para essa realidade desse ano e dentro dos eixos que a gente trabalha na coordenação, o eixo 1 que é a ampliação do conhecimento, a gente desenvolveu várias web palestras sempre com o objetivo de adequar, atualizar do ponto de vista do conteúdo técnico em consonância com a assistência em tempos de COVID-19. E aí a gente desenvolveu com o doutor Aderson, a gente realizou também com Ângela Vieira, Ângela Nascimento, da UPE, e também realizamos um trabalho em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher do ponto de vista dos cuidados durante a pandemia, um trabalho importante junto às parteiras. A gente também desenvolveu com o Comitê das Mulheres Negras Metropolitanas ações que foram web palestras e aí a gente em parceria com o comitê. E também com a doutora Gláucia Guerra do IMIP, uma atualização em doença falciforme na gestação com enfoque específico para a questão da Covid-19 na gestação. E uma ação ainda da ampliação do conhecimento foi a importância do preenchimento do quesito raça-cor no sistema de informação e saúde em tempo de Covid, que a gente fez essa parceria com o Comitê da Equidade e Educação Popular e Saúde, levando todas as questões relativas à importância dessa identidade étnico-racial nos sistemas de informação e mais atualmente no sistema de notificação de casos da Covid-19. Fizemos também cards informativos para que a gente pudesse estar divulgando ao máximo essas informações através de várias mídias e da internet para que a gente pudesse estar relembrando aspectos importantes da assistência mais com ênfase na doença falciforme e o enfoque em relação aos cuidados com a possibilidade de Covid se acrescentar ao quadro já conhecido das pessoas com doença falciforme. A gente trabalhou também a questão da mortalidade materna e a atenção às mulheres negras foi uma ação em parceria com a gerência estadual de atenção à saúde da mulher a elaboração de um card com esse enfoque a importância também ainda da identidade étnico-racial nos sistemas de notificação de casos da Covid também através desse formato de card e celebramos o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha no dia 25 de julho com o card também fazendo abordagens sobre essa questão e levantando dando ênfase à data. Um segundo eixo que a gente trabalha na coordenação que é a intersetorialidade e a transversalidade foi muito desenvolvida no sentido de a gente superar algumas dificuldades por exemplo com relação à questão da dispensação da hidroxureia a hidroxureia é um medicamento que é fundamental para as pessoas com doença falciforme ele foi inserido na farmácia do sistema único de saúde é fornecido aos pacientes com doença falciforme que são cadastrados no EMOP e já há muito tempo que o Ministério da Saúde através da Câmara Técnica que existia à época junto à Coordenação Nacional trabalhava para que fosse adotada uma sistemática de dispensação dessa medicação de forma semestral já que a cada três meses quando eles precisam receber esse medicamento tem que fazer toda uma bateria de exames e é todo um processo que tecnicamente os hematologistas já tinham justificado que não era necessário e que poderia ser esse acompanhamento esse controle e esse monitoramento ser desenvolvido de forma semestral e aí foi adotado esse ano a gente a gente crê que a Covid pela presença da Covid foi desencadeou a resolução de uma necessidade que já se fazia presente há muito tempo e então essa dispensação passou a ser semestral e aí a gente fez todo um processo de trabalho junto com a assistência farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde na pessoa de Cláudia que tem dado muita força nesse processo de trabalho Cláudia Jaque e foi uma nota que foi da assistência farmacêutica e que a gente contribuiu na divulgação e da ampliação dessa informação junto aos pacientes para que eles pudessem se adequar a essa situação aí também a gente desenvolveu todo um processo de articulação junto com a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde desde o início do ano no sentido de a gente poder estar na notificação de casos da Covid e estar colocando o preenchimento da variável raça-cor e teve várias etapas nesse processo e que veio se concretizar a partir de maio e aí hoje vai poder detalhar como que se deu esse processo e de como é que a gente está trabalhando atualmente essa informação a gente fez também em parceria com a Saúde da Criança um vídeo educativo sobre a importância do diagnóstico precoce da doença falciforme dentro do teste do pezinho que foi amplamente divulgado a gente teve contribuição junto à atenção primária de saúde de uma nota técnica sobre orientações às comunidades quilombolas para o enfrentamento da Covid do coronavírus e também participamos junto à atenção primária de um protocolo que foi desenvolvido de forma transversal com as demais políticas e aí cada política chamando a atenção nesse protocolo da atenção primária o que era importante é ser dado ênfase e aí nós fizemos em relação à saúde da população negra com destaque para as comunidades quilombolas no eixo 3 que é um eixo onde a gente trabalha assistência e cuidado nós desenvolvemos aquele evento do encontro macro-regional que foi dando ênfase à descentralização e regionalização da assistência e cuidado em relação às pessoas com doença falciforme e no eixo 4 o fortalecimento e participação do controle social que é um eixo que é bastante importante que a gente trabalha como rotina na coordenação então a gente fez em parceria com o comitê das mulheres negras metropolitana da secretaria estadual da mulher o vídeo educativo com a participação da palestrante Josiane André da associação pernambucana de portadores de anemias hereditárias a APA que foi a propósito do dia 19 de junho que é o dia mundial da doença falciforme e aí teve toda uma mobilização uma articulação e a realização desse vídeo com a fala do usuário sobre como é conviver com a doença falciforme do ponto de vista das dificuldades das possibilidades e dos aspectos que precisam ser melhorados para a gente avançar na assistência fizemos com o comitê da estadual da equidade e educação popular através dos nossos representantes do comitê estadual de saúde da população negra que são Angela Nascimento e João Pedro da coordenação de Caruaru eles são representantes do comitê estadual de saúde da população negra nesse comitê da equidade e deram uma contribuição fundamental à elaboração dessa nota técnica abordando as questões fundamentais em relação à identidade étnico-racial à identidade de gênero e várias a identidade também das pessoas com deficiência então foi uma nota técnica do comitê assim bastante relevante e que está acessível para todos e é importante que a gente esteja sempre divulgando então a gente gostaria de dizer que tanto os cards como algumas notas técnicas elas estão no site da Secretaria de Saúde na área de saúde da população negra e as pessoas podem acessar para se inteirar ou ampliarem essa divulgação a gente participou de forma virtual nas reuniões que são rotineiras dessas áreas onde a coordenação de saúde da população negra tem inserção a gente faz parte de um GT de violência um GT da Secretaria Estadual de Saúde onde tem uma forte participação da vigilância em saúde da Secretaria da Gerência de Saúde da Mulher e várias outras áreas que a gente participa sempre no intuito de estabelecer a importância de como que a violência acomete fundamentalmente a população negra e a população jovem do Estado e do país como um todo a gente também tem assento através de nossa representante que é Gerusa no Comitê de Mulheres Negras Metropolitanas da Secretaria Estadual da Mulher e a gente tem também teve também uma participação e que faz parte do nosso processo de trabalho do GT que vem construindo uma proposta de uma política estadual para o adolescente para a juventude e que é coordenado pela gerência de atenção à saúde da criança e do adolescente no Comitê da Equidade nós já falamos dessa participação e eu participo do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial o COEPI que é o Fórum da Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude e esse Conselho esse ano teve muitas dificuldades em ter uma atuação uma presença mais dinâmica mais condizente com o seu papel infelizmente mas que a gente tem sempre acompanhado as tentativas de realização de encontros desse fórum o eixo 5 que é o eixo onde a gente trabalha a governança no sentido de que a coordenação de saúde da população negra possa desempenhar o seu papel junto aos municípios das secretarias municipais de saúde no sentido de apoiar subsidiar e contribuir para que os municípios implementem a política estadual de saúde da população negra e que tem sido um processo de idas e vindas a gente teve épocas em que tinha quase 10 coordenações estaduais de saúde da população negra e aí há muitas mudanças nos municípios e aí a gente tem alguns retrocessos algumas desativações de coordenações municipais e esse é um processo que a gente entende que no próximo ano a coordenação já está na sua programação fazer todo um trabalho no sentido de articular com as novas gestões municipais para que e reativar junto às antigas para que eles se sensibilizem se comprometam e de fato adotem dentro de suas áreas técnicas um setor ou um profissional que fique responsável para assumir com mais comprometimento a implementação dessa política nós trabalhamos no sentido de responder a uma demanda da Câmara Municipal do Recife que foi encaminhada ao secretário estadual de saúde sobre várias medidas em relação à política de saúde da população negra e ao registro de casos do novo coronavírus com recorte racial e também trabalhamos muito com afinco continuamos nessa parceria com a vigilância em saúde no sentido de que a gente divulgou trabalha e insiste nesse processo para que a gente possa qualificar a informação e que ela seja cada vez mais presente no sistema de notificação de casos da COVID-19 com relação ao preenchimento dessa variável e aí a gente saiu de um percentual de 9% em maio para 59% em outubro do ponto de vista das informações para o ano como um todo mas a partir do momento que foi inserida essa variável no sistema a partir de maio então a gente tem um outro patamar e que aí Geoge vai poder colocar para nós todos como é que está essa questão em relação ao sistema de informação de notificação de casos então a gente gostaria de de uma forma bastante sucinta passar para vocês informações sobre o nosso processo de trabalho sobre as dificuldades sobre a importância de a gente buscar novos mecanismos novas metodologias nesse processo de trabalho para se adequar a essa nova realidade que foi esse ano mas que a gente gostaria também de dizer da importância do nosso Comitê Estadual de Saúde da População Negra que eu não mencionei injustamente lá no controle social que tem sido muito importante tem sido de uma presença determinante em apoio à coordenação para a implementação da política no Estado e é um compromisso do Comitê Estadual se reunir mensalmente e esse ano a gente conseguiu apesar das dificuldades a partir de agosto realizar mensalmente essa reunião de forma online e hoje é um dia em que a gente estaria realizando uma reunião do Comitê e que essa se faz presente nesse nosso encontro estadual então a gente quer agradecer a participação de todos que estão aqui presentes e dessa contribuição do Comitê Estadual de Saúde da População Negra à implementação da política junto à coordenação de saúde da Secretaria Estadual de Saúde Obrigada Jerusa está sem som Obrigada Mônica A gente na tua apresentação Mira aí a gente se vê Edna está aqui presente a nossa residente Talita que contribuiu bastante com essa apresentação e tem sido uma parceira muito presente e eu quero ressaltar a importância de estar sempre recebendo residentes nos vários setores da Secretaria porque eu acho que há uma troca muito boa no sentido do que eles trazem elas trazem que estão aí saindo dos seus cursos com muitas ideias muitas informações já acumuladas e nós que estamos nos serviços né construindo e implementando as políticas a nossa experiência de vida também acho que contribui muito para essas pessoas que certamente vão ingressar no serviço público posteriormente ou vão para uma universidade mas enfim acho uma uma experiência muito rica e aí a gente se toca assim no sentido de que com tantas dificuldades né mira a gente se conseguiu se adequar e cumprir com grande parte dos compromissos que nós tínhamos junto ao que estava planejado para ser feito este ano pela coordenação estadual de saúde da população negra então é com é com emoção eu não vou negar que essa apresentação faz faz assim passar um filme nas nossas cabeças do que tivemos que nos adaptar com a tecnologia também que é uma coisa que para a geração dos mais novos e mais novas é mais fácil né eu e Miranete temos as dificuldades mas estamos ali a gente não desiste né pede ajuda a um como é que a gente entra nisso como é que eu faço mas a gente está aqui presente a gente não desiste eu queria ainda eu queria ainda comentar a importância da rede de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde né que é é uma experiência inovadora há poucos anos né que tem esse sistema de teleeducação e que tem e que esse ano foi assim de uma importância fundamental para o nosso processo de trabalho né com abrindo-se nessa nova seara esse novo instrumento e possibilitando que a gente suprisse algumas áreas onde seria impossível a gente fazer outras ações presenciais então isso é muito importante é importante também a gente dizer do apoio das gerentes regionais de saúde das coordenações de atenção de atenção à saúde não é das gerências regionais no sentido de serem o veículo de comunicação do nível central com as regionais com os municípios né e que tem uma importância fundamental nesse processo de trabalho então era isso que a gente queria também da relevância isso mesmo Mira bem dito essas coisas importantíssimas para nós que nos tocam eu vou passar a palavra para a Jorge para que ele faça a sua apresentação lembrando que a gente está com 31 participantes isso é muito bom alterna aqui mas as pessoas estão nos ouvindo estão participando isso é muito bom porque a gente sempre acha que as pessoas podem ser veículo de transmissão de tudo que está acontecendo hoje né então a gente sempre entende que vai se propagar né essa mensagem essas informações esses conteúdos que estão sendo repassados por aqui muito obrigada aos presentes e as presentes tá bom Jorge é com você tá bem opa bom dia novamente então eu acho que é importante é importante eu acho que Bruno retirar essa essa apresentação como é que isso funciona Bruno eu acho que eu carrego aqui ele tem tem alguma forma de liberar porque eu carrego a apresentação deixa eu ver aqui pronto 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 é com você Geode muito obrigada já antecipadamente por sua presença e todo o conteúdo que você vai trazer aqui pra nós viu muito obrigada mesmo então mais uma vez bom dia obrigado pelo convite né é por questão de internet eu vim eu vim fazer essa apresentação em casa e eu tô com um filho de seis anos qualquer intercorsão se eu ficar mudo foi ele mas eu volto em média também de seguida é pra não virar meme né que já acontece com os meus livros eu se ligar todo mundo mas raramente acontece é só um aviso ao público tá bem tá bem vou carregar aqui a apresentação cadê e a gente termina ouvindo alguns barulhos não é quando a gente tá participando é um cachorro que late é uma criança que grita exatamente então tem essas participações agora também nos nossos eventos virtuais né e na secretaria tá vendo muita oscilação da internet então é inseguro é por isso que eu estou em casa também é verdade acho que eu consegui carregar a prestação enquanto tá subindo eu vou eu vou falando é então a prestação que eu vou fazer ela envolve uma três assuntos né a atualização do cenário do covid a interface do covid com os elementos de saúde da população negra e a atualização da informação principalmente aqueles aqueles elementos de informação que a gente divulga né pra fazer a nos boletins e nos informes então isso eu sempre é só instala a informação sobre isso e aí a gente também tá fazendo e tô respondendo tudo nessa apresentação ela ainda tá carregando no sistema aí eu tenho uma dúvida quanto tempo eu tenho Jerusa? veja nós temos até meio dia aqui com o a telesaúde nesse espaço virtual né eu confesso que eu não tô controlando muito o tempo mas eu acho que em torno de 30 minutos 40 eu acho que fica bem pra vocês pra você pra Mônica fica bem pronto porque eu acho que a gente tendo esse tempo até meio dia né a gente se organizando e a gente tem muita necessidade de ouvir vocês né pessoas que possam querer falar então eu não tô assim pressionando não porque eu acho que tá tão bom e é bom que flua assim mas eu acho que é nesse tempo aí de 30 a 40 minutos tá bom? não perfeito é a apresentação tá carregando ainda enquanto ela carrega eu vou começando a parte de sete gerais e aí é qual é a coisa a gente pede ajuda aí da telesaúde pra carregar ela porque aparentemente tá só o tempo de apelô de mim né então é o que eu trago hoje né ele vai é um conteúdo que traz desde o início do coronavírus né aqui em Pernambuco as primeiras notificações da semana 9 e vai até domingo passado que é a semana 46 né a gente a gente traz os casos no mundo no Brasil bem rapidamente em Pernambuco em Pernambuco nós temos mais de 70 mil casos e quase 9 mil óbitos né então o coronavírus segue circulando por dia são por exemplo do sábado pro domingo foram mais de 32 casos e 12 óbitos e em seguida deixa eu ver se carregou tá quase subindo tá quase subindo vou esperar subir pra não falar as séries eu falo e vocês não vendo os dados mas e aí inclusive a gente traz um pouco da fala dessas flutuações né eu não digo quebra de tendência mas quebra de expectativa que a gente teve nesse último mês com algumas semanas com aumento de casos né então até explicar esse cenário também ótimo ótimo o apelo bom dia novamente eu trouxe o conteúdo do nosso informe epidemiológico né do coronavírus em Pernambuco considerando a semana 46 e com as análises a mais focadas nas demandas do nome contra o Estado de Saúde da População Negra né o conteúdo aqui ele é tirado dos dois bancos nossos o banco do SUS VE e banco do COVID é o banco do form do CIEVS né que é o form SUS ele é público então posso passar uma beira neta todo mundo compartilhar essa apresentação e alguma coisa uma publicação sobre ele um relatório na verdade não publicação tá previsto até o meio de dezembro a gente tem que escrever isso de forma mais atualizada esse conteúdo e mais profundo num relatório só com foco na população negra e agora a gente tem esse conteúdo alguém que queira esse material antes pra desenvolver suas próprias escritas é só depois no final tem meu e-mail a gente vai acertando também tá disponível então tá tudo aberto disponível aqui sendo que esse material ele é do banco então assim uma publicação um artigo uma coisa que vocês queiram fazer envolve a gente tratar melhor esse banco né ele é um banco que a gente faz na rotina semanal e aí com suas questões de qualidade da informação que durante a prestação eu esclareço então vamos começar deixa eu colocar aqui o cronômetro para não passar muito tempo vamos lá então como eu falei isso aqui o que não for foco da reunião eu vou passando rapidamente só a ilustração a quantidade dos casos no mundo 53 milhões de casos no Brasil quase 6 milhões em Pernambuco 170 mil e com 8 mil quase 9 mil óbitos então aqui por dia a variação do domingo do sábado por domingo que é quando vira a semana epidemiológica nós ainda temos 300 casos confirmados e tivemos 12 óbitos isso aqui às vezes aumenta mais aqui às vezes aumenta mais teve um dia que teve um aumento por vários motivos porque teve mais casos mesmo e porque houve uma operação de acelerar algumas notificações quando o SUS passa um dia travado que é o sistema então acumula uma notificação no outro dia então aqui é o cenário no mundo Brasil no mundo então os Estados Unidos ainda tem a maior carga de casos acumulados a Índia passou os outros países como o segundo país e o Brasil é o terceiro em casos a gente tem todo mundo nós somos o terceiro em casos confirmados acumulados então o terceiro país com mais casos e o segundo com mais óbitos né no que está acontecendo hoje ou seja os casos novos que equivalem aos casos dos últimos 15 dias mais ou menos o Brasil ainda está entre os 27 principais então nós somos ainda tem mais de quase 200 países então estamos ainda no grupo de frente o 27º país em quantidade de casos novos e o 37º em quantidade de óbitos a gente pode dizer que nós somos em terceiro e segundo pela população mas quando colocam a base na população então casos por mil habitantes né ou por mil habitantes ou milhões de habitantes o Brasil é o 24º em casos e o 7º em óbito acumulado então nós estamos ainda entre os países protagonistas da corrente do Covid aqui os 20 os destaques dos 20 e mais considerando os óbitos né esse é um esse é um uma avaliação feita por esse instituto aqui o IRDD parceiro da secretaria mostrando a variação da média móvel da semana passada para retrasada então naquele período Pernambuco estava entre os considerando na variação semanal um momento de alta 26% e na questão dos óbitos com a estabilização mantendo 7% o detalhe que eu trago aqui depois explica melhor essas variações então Pernambuco dentro do Brasil São Paulo até pela população que tem maior carga Pernambuco ficou muito tempo entre os primeiros na linha de frente aqui dos mais afetados hoje esse grupo aqui que eles separam ele é o último ainda bem não queremos ganhar essa corrida mas a frente da gente tem outros estados como Bahia Rio de Janeiro Minas Gerais Ceará e Pará então como nós estamos no Brasil nós somos o décimo em casos confirmados com idade acumulada o quinto em óbitos o segundo em letalidade acumulada isso aqui tudo acumulado e o décimo em mortalidade por mil ou seja estamos na metade de cima dos mais afetados pelo covid embora o período recente quando eu vou mostrar o detalhe a gente vê que o cenário muda um pouco né então repetindo os dados 170 mil casos 8 mil óbitos mortalidade 92% e considerando os últimos 14 dias tivemos 5 mil quase 6 mil casos confirmados o que equivale a 3% do total esse valor aqui é um parâmetro que a gente acompanha para ver se está inferindo entre outras estratégias também a aceleração enquanto considera esse valor preocupante quando ele fica assim 4,5 é um valor preocupante quer dizer que a aceleração está é um pouco maior mas nesse parâmetro aqui porque está em verdinho ainda é considerado um parâmetro entre aspas de controle lembrando que Pernambuco ele é um agregado de regiões então o cenário o cenário real a gente tem que avaliar região por região macro região por macro região ele sozinho ele é um mosaico de todas as outras então ele pode estar verde aqui e ter uma região que não esteja aqui só para mostrar essa curva sempre acompanhava no começo da pandemia os casos acumulados e os óbvios acumulados mostrar que Pernambuco teve sucesso e mantém em dissociar a velocidade de aceleração dos casos com a velocidade dos óbvios então esse é o grande esforço que tem se conseguido todo o sistema de saúde não só a Secretaria Estadual mas outro sistema de saúde de manter a capacidade de atenção aos casos graves aos casos que exigem internação somente de UTI então isso tem mantido essas curvas distâncias e é isso que a gente quer tem se falado muito desse cálculo do R0 o que é o R0 é quantos casos surgem a partir de 100 casos então esse valor flutua muito no dado do domingo então Pernambuco 100 casos estavam gerindo 120 casos essa curva que aumenta aqui o perigo é quando há um predomínio muito tempo dessa curva acima de 1 e o bom é quando esse predomínio é muito tempo abaixo de 1 acima de 1 como foi no primeiro momento então há uma flutuação nesse momento 100 casos em Pernambuco gerariam mais 20 casos mas já na primeira geração 100 casos já gerariam 86 casos então esse barômetro ele é flutuante então a gente trabalha mais com esse comportamento de média então no domingo vimos depois de uma subida e uma baixa e aí a ideia é tentar estabilizar aqui embaixo para evitar essa reprodução de casos agora sim entrando na descrição casos leves casos leves eles têm um parâmetro porque eles começaram que são os casos das suas e que eles começaram não havendo acesso a toda a população então primeiro foram os profissionais de saúde de profissionais de segurança depois finalmente doentes sintomáticos e mais recentemente os contatos dos sintomáticos então esse crescimento aqui no final às vezes é mais pelo aumento da oferta e do acesso do que por estar acontecendo os casos de qualquer forma nós temos algumas semanas a oferta aberta a todo mundo aos doentes aos contatos dos doentes no caso até os covid e aí qual o cenário que nós temos considerando os últimos 15 dias temos um aumento que a gente vê visualmente aqui e vê numericamente aqui das pessoas com sintomas respiratórios que testam mas esse aumento foi 28% da semana passada para a atrasada e 31% nos últimos 15 dias com a variação de 10% aquela que eu falei aquele parâmetro que eu falei mas esse aumento não tem repercutido no aumento da covid então o aumento da covid já teve redução da semana passada para a atrasada menos 11 e nos últimos 15 dias menos 22% está aqui os gráficos mostrando os números e aqui então o que nós observamos um aumento da busca de exames devido a síndromes gripais em casos leves e uma redução da positividade que se mantém reduzida vou mostrar depois com detalhe do covid para casos leves esse outro mostra uma curva que é real mas real é de casos graves ou seja casos graves são os casos geralmente internados então a gente viu aquele pico entre maio e abril e maio e de forma suscitada com algumas flutuações a gente observa a redução então a gente viu na semana 45 quando se falou volta de aumento a gente viu então a magnitude desse aumento é essa daqui então na verdade para saber se há uma tendência de aumento ou há uma tendência de redução a gente tem que ver as semanas seguintes não é uma semana que diminui quem pode cantar a vitória nem uma semana que aumenta que a gente pode dizer aumentou não existe aqui aquele aumento que foi na época que os médicos chamaram a atenção do sistema de saúde e aqui o aumento da semana passada em relação à retrasada o que a gente observa a tendência o comportamento que se estabiliza então estamos na flutuação há um padrão de estabilidade o ideal há um padrão de queda até essa queda da semana passada para retrasada a gente se acompanhar com mais semanas e aí manter todo o distanciamento todos os cuidados para que essa tendência de queda se estabilize então a informação recente mostra realmente uma queda na semana passada dos casos de sumirrespiratura aguda grave e dos casos de covid a queda maior foi do covid e na semana retrasada houve um salto que é esse aqui que vocês estão vendo e na semana anterior uma redução então estamos nessa flutuação e fazendo todos os esforços de promoção da saúde e de trabalho para que as tendências de queda se mantenham o que nós tivemos na verdade foi uma quebra de expectativa porque nós estávamos acostumados a os números descerem gradualmente e aqui a gente vê uma paradinha vamos torcer que essa queda da semana para dizer seja a volta da tendência aqui o mesmo dado mas por regionais então não vou entrar no detalhe porque é muito tempo mas a gente vê que o pico da primeira GERES primeira macro foi também igual ao do estado em abril e maio e ela segue com a tendência de descida com algumas flutuações na semana 45 teve essa flutuação na segunda macro que é Garanhuns e Caruaru mesma coisa com aquela tendência na semana 45 teve essa flutuação subiu na terceira macro que é o sertão central área de afogados e aquele sertão central o pico foi mais tardio eles seguiram na tendência de queda depois uma volta uma subida novamente e agora estão aqui indefinidos se descem ou se sobem e a quarta macro que é Petrolina Oricuri o sertão mais ali já no final da fronteira final de Pernambuco tendência de queda quebrada por esses movimentos aqui na semana 44 e 45 mas que voltou a tendência então todo mundo aqui é esperar observar e se esforçar para reduzir isso aqui reflete o que a gente faz nos últimos 15 dias aqui tem muita influência das aglomerações de campanha eleitoral esses picos aqui e das aglomerações de festas familiares de festas familiares então muita gente relaxou e começou a fazer festas também eventos familiares eventos também não familiares pequenos mas eles também levam a transmissão então agora passadas as eleições então sei que as aglomerações pessoais ou eleitorais elas se reduzam e a gente volta a tendência de queda aqui óbito então óbito sempre teve uma tendência de redução certo essa linha vermelha aqui eu nem falei para vocês elas são relacionadas à positividade né então eu vou voltar só um pouquinho em qualquer situação casos leves e casos graves a positividade vem reduzindo certo e aqui no óbito elas tem uma tendência de redução só que num parâmetro mais alto o óbito ele é mais ele é mais fácil de você fazer as coletas e o o o todo o sistema de Pernambuco é bem sensível né para essa questão do diagnóstico de covid nos óbitos então a tendência deles dos óbitos é de queda tanto na notificação quanto da possibilidade quanto do covid e a possibilidade fica em torno de 60% já é um padrão já foi 75% 80% agora está em 66% é letalidade né letalidade é letalidade a letalidade geral nossa é 5.2 como eu falei é a é uma das mais altas do Brasil ainda mas quando a gente observa a letalidade por semana a gente viu que já teve já tivemos um pico de 17 é por cento de letalidade e hoje no período mais recente ela é de 0.4 então a letalidade os últimos dois meses tem sido sempre abaixo de 2 de 3.2 na semana 38 para cá menos ainda né então a última semana foi 0.4 foi a menor letalidade histórica da gente o que mostra que mesmo com os picos da semana 45 eles não reverberaram em óbitos aqui a mortalidade que usa a base populacional também o mesmo comportamento houve um pico de 9 né por 100 mil habitantes na semana 20 mas hoje ela mantém a tendência de redução sendo 0.5 0.4 0.1 ou seja mesmo com aquelas flutuações muita detecção em caso leve ela não reverberou no aumento de óbitos proporcional na população agora entrando mais no assunto nosso né essa primeira parte foi ilustrativa foi geral então agora a gente vai abordar o que é a nossa rotina de divulgação com aprofundamento na questão raça-curo certo então a gente trabalha com três categorias de casos casos leves casos graves cada um tem o seu sistema né o SUS é o caso leves e os casos graves o informe SUS e o óbito que é a mesma fonte dos casos graves então no perfil né da população nós temos aqui os casos leves 65% desses casos leves eles estão na faixa etária de 20 a 49 anos esse é um padrão né observado no mundo todo certo inclusive no restante em alguns lugares essa faixa etária se representa é mais mais casos 70% 80% mas daqui em Pernambuco nós somos 65% dos casos leves nessa faixa etária mais saudável né e aqui observem eu vou chamar sempre a atenção algumas coisas depois de compara a prevalência do público feminino então nos casos leves protagoniza o público feminino com 56% de prevalência quanto detalha esse caso leves né por raça cor quem é que a gente observa então veja que eu vou construir algumas informações é mesmo que vocês estranhem no final eu vou mostrar o assim a conclusão que vai estar alinhada embora algumas informações pareçam desto antes né mas no final eu explico tudo então comparando aqui a população não negra com a população negra certo a proporção de casos leves nos menores de 20 anos comparando a proporção de uma população com outra é maior a proporção de casos leves na população negra então quase 10% da população geral é representada pelos menores de 20 anos a população de 20 a 59 anos tem mais representatividade na não negra e a população idosa é muito equivalente muito parecido aos valores mas também ela é mais prevalente na população não negra ok quando a gente trabalha com as medidas de distribuição de idade em anos então o que nós temos um valor quase igual quase não varia a população negra com a não negra não é diferente considerando o covid casos leves covid a população negra tem mais idade tem um ano a mais comparando com a não negra na mediana e na idade máxima deu 116 anos no restante as populações são bem parecidas em âmbitos parâmetros certo sexo então na população não negra há uma proporção maior do sexo feminino comparando a não negra com a negra então tem mais mulheres composta de 58% outra com 50% então a não negra tem maior prevalência de mulheres e a negra tem maior prevalência de homens comparando 45% com 42% então há essa diferença aqui de proporção entre sexo e a cor distribuição por região então é maior a prevalência da cor não negra na região metropolitana em zona da mata aliás não é maior na produção negra na região metropolitana em zona mata 51% a cor ficou diferente também é maior no agreste da não negra no sertão central da não negra e volta a ficar grande no sertão do Oraripe e sertão de São Francisco então onde a população negra é mais prevalente na região metropolitana zona da mata sertão de São Francisco e sertão do Oraripe considerando os casos leves de covid aqui uma análise interessante veja bem quando eu peguei o censo na verdade o PNAD a pesquisa nacional da mostra domiciliar de 2015 em Pernambuco e se alguém tiver outra informação outra fonte pode colocar aí para discutir no final a gente observou o seguinte que a população negra que é o que? a parrada somada com a preta ela equivale a duas vezes as outras populações não negras a indígena branca e a amarela se fosse assim um é um o outro é o dobro e que o percentual desse valor equivale a 66,8% então tudo a partir de 66,8% a gente pode dizer que influencia mais que é mais prevalente a população negra tudo igual ou abaixo a 66,8% quer dizer que equivale à disposição normal da população certo? então quando a gente vê os casos leves apesar da maioria dos casos leves estar na população parda e quando somamos a cor a cor preta com a cor parda dá 58,2 ele não atinge esses 66,8% ou seja a população negra ela é muito pouco é menos muito menos prevalente inclusive em relação à própria prevalência dela na população em geral nos casos leves ou seja os casos leves elas não são não são representadas certo? esse valor de 2 eu distribuí então por mês né eu distribuí por mês e o que a gente observa? apesar da população negra ser a maioria quando a gente faz a análise da comparação da razão certo? esse valor de sub-representação aconteceu muito por causa dos primeiros casos em março e abril a partir de maio esse valor aqui ó ele é maior que 2 então apesar do valor acumulado esse parâmetro 58 tá menor que 66 quando você distribui os casos leves por mês já a partir de maio que é quando teve o pico do meio por fim a população negra ela passa também a ser a mais afetada proporcionalmente por quê? passou de 2 então tudo que é maior de 2 aqui ela é mais prevalente ok? então vamos acompanhando o raciocínio nas outras também na casa do grave depois e nos óbitos aqui a qualidade da informação é para fazer esses blocos de informação esse aqui é o dado do ESSUS certo? sobre a validade dados válidos e dados não válidos de preenchimento da variável raça-cor então os dados válidos eles estão em laranja certo? vejam que eles são maioria a partir de abril e os não válidos estão em azul o que eu fiz é que eu coloquei uma proporção entre válidos e não válidos então ó nós tivemos um aumento do EC2-XVE que flutuou muito quando ele estava sendo implantado eram pouquíssimos casos nem aparece aqui esse parâmetro aquele 40% de valores válidos mas o valor real a contagem começa a partir da semana 10 então na semana 10 até a semana 18 é uma crescente bem discreta insignificante e há um salto e há um salto na semana 18 então provavelmente até aqui não era aberto o acesso à notificação da raça-cor e esses casos aqui são notificações retroativas então só a partir do dia 26 de abril certo? na semana 18 é que nós temos informações consistentes de preenchimento de avaliar essa cor de forma válida então a partir daí há uma certa flutuação mas se procrescente chegando quase a 100% na semana 18 que foi dia 16 de agosto e depois uma redução da semana 16 até a semana até voltar a subir novamente na semana da semana 43 que é 18 de agosto de outubro então vamos explicar aqui o que acontece que provocou essa quebra provavelmente foram as aberturas até aqui tinha acesso a SUS quem era profissional de saúde quem era profissional de segurança depois aquelas profissões essenciais a partir daqui o volume de informações do SUS aumentou muito porque começaram a entrar os doentes suspeitos de covid de sininho de pau depois os contatos deles e depois agora ampliou mais ainda então a cada ampliação há uma queda da qualidade da informação depois há uma subida novamente e esse período recente aqui a partir de 18 de outubro na verdade é uma população normal se eu for ver daqui a duas semanas esse valor vai subir novamente são dados que são digitados retroativamente vários municípios têm a qualificação desse dado dessa informação então esse dado aqui é considerado suscetível à atualização ok então esse aqui é o SUS VE agora que valores não válidos são esses aí vamos ver os valores não válidos são primeiro começou com muito valor em branco certo naqueles meses que o sistema não funcionava direito que estão aqui na cor laranja aí pode ver que essa essa informação ela vai diminuindo 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 em julho volta a apresentar lembrando que é uma proporcional né e depois a partir de julho a gente tem o protagonismo do ignorado então tivemos a fase do caso em branco tivemos a fase de dados nulos é quando você digita a informação errada o ignorado acontecia proporcionalmente em pequena magnitude e a partir de julho o dado começa a melhorar muito a qualidade chegando naquele parâmetro de quase 100% né então assim metade em branco metade ignorado e hoje protagonizando quase 100% ignorado ignorado qual a questão o ignorado ele não é um dado não válido na verdade coloca aí porque todo mundo quer colocar o dado certo da raça cor né pardo preto branco amarelo indígena mas ignorado é uma variável considerada válida inclusive na questão de se autorreferir a pessoa pode se autorreferir ignorado então ignorado não é uma variável errada ignorado é uma variável segundo quem estabeleceu é um direito da pessoa também ser considerado ignorado qual o problema disso é que muitos serviços podem usar o ignorado como zona de conforto para uma para não colocar a informação na hora para não por outras por comodidade mas vários municípios têm feito uma validação dessa variável com o cartão as suas também e com outras fontes algumas também autorreferências de forma que qualifique melhor e diminua cada vez mais o ignorado ok então está aqui a proporção de não válidos a gente vê que vai diminuir a medida que diminui o ignorado aumenta e hoje na última semana está em 30% de não válido tirando que isso aqui vai diminuir e quase tudo cruzando ignorado que apesar de ser não desejada é uma variável válida só para a ilustração pessoal para qualquer outro sistema qualquer dado acima de 80% é considerado muito bom então mesmo no SINASC e no SIN que você está vendo o bebê ou no SIN que você vê o cadáver e a família está ali para referir a SACO mesmo no SINASC e no SIN para outras variáveis acima de 80% é considerado ótimo ou excelente então abaixo de 80% é considerado ruim ok e outras informações que não apenas a SACO agora saímos nos casos leves entramos nos casos internados nos casos graves nos casos de SIN respiratória aguda grave veja que aqui já tem o protagonismo masculino profissionalmente eles aumentam por que isso acontece? porque os homens têm mais comorbidade todo e qualquer aumento de gravidade do COVID tem como principal determinante a maior prevalência de comorbidade então nós temos aqui 50% da população antes era protagonismo de caminho então agora os homens assumem a maior prevalência e aí a idade já avança então metade dos casos está na idade entre 41 anos e 72 anos nesse quadradinho aqui mais ou menos a mediana ou seja 50% antes 50% depois dos casos aí 57 anos já mostra que há uma mudança na faixa etária da COVID quando a gente muda a gravidade então esse é o perfil das pessoas que internam para cá é 25% e para cá é mais 25% ok? mesmo o raciocínio que a gente fez agora está ficando pelas pessoas da cor negra e pelas pessoas da cor não negra e até agregou para facilitar esses cálculos então a gente observa que maior prevalência de internados de casos graves comparado com a prevalência dos não negros nos negros menores de 20 anos na faixa etária de 40 a 59 anos que é o de adulto na verdade aqui é de 20 a 59 anos também a maior prevalência de pessoas da cor negra e nos mais velhos a maior prevalência de pessoas da cor então aqui é uma comparação dentro da própria raça a prevalência de cada extrato e a gente vendo aqui qual que a prevalência se destaca mais então a cor negra tem maior prevalência de internados de covid nos menores de 20 anos nos de 20 a 60 e a cor não negra nos acima de 60 como a gente faz a análise das medidas então a média de idade é maior no de cor não negra em 58 e meio anos certo o desvio é igual a maior idade está na pessoa de cor negra e a quando trabalha com média mediana e com quartiz então nós temos um padrão de maior idade nesse parâmetro de internação nas pessoas de cor não negra comparando os valores de quartiz e mais então o fator idade ainda que não justificaria só para fazer uma parte não justificaria a maior taxa de internação da cor negra e a maior mortalidade da cor negra depois nós vamos explicar o que justifica sexo então mesmo perfil aqui no caso a cor não negra tem maior prevalência do sexo feminino e a cor negra tem maior prevalência do sexo masculino ok comparando na análise interna de cada grupo macro-região mesma coisa dos casos leves então a maior prevalência na primeira e na quarta gésis e dessa vez incluindo também a terceira aqui em sertão e aqui é região metropolitana e zona no mato então só no agreste é que a prevalência da cor não negra ela é maior aqui aquele mesmo raciocínio ou seja aqui acima de dois há um maior protagonismo da cor negra na razão então a razão aqui só o dado não vai servir então acima de dois nós temos aqui desde maio até novembro uma maior proporção de casos quase o triplo ou o dobro da relação do negro com o não negro lembrando que é considerado aumento porque esse parâmetro já existe na população em geral quando passa de dois então tem sim e aqui é onde a prevalência da cor negra é maior então são quase três quartos dos casos que são causados que ocorrem na população negra que é a cor preta com a cor parda ou seja maior que o parâmetro de corte que é o 66,8 não 74 quase 75 já é já há uma maior prevalência o maior risco de agravamento comorbidades então comorbidades o que nós temos veja o que é o caso com interna então vamos vamos aguardar o desfecho para óbito então nas comorbidades a maior proporção quantitativa de comorbidades as comorbidades são mais prevalentes na população não negra a população negra tem 41,9 e a população negra tem 44,2 ou seja proporcionalmente a população não negra tem mais comorbidades mas guarda essa informação que a gente vai detalhar isso quando for falar de óbito a população negra então é equivalente é menos não comorbidades e nas outras comorbidades que não são as do sistema ela tem uma diferençazinha a mais mas muito discreta é 9 para 8 né quando detalha o que que afeta um e outro mesmo as comorbidades é aqui então a população não negra tem mais doença cardiovascular a população não negra tem mais mas veja que é muito parecido né o valor diabetes tem mais doenças secretórias tem mais obesidade proporcionalmente certo e a população negra tem mais doença renal imunossupressão doença hepática gestante aí você pergunta então por que a população negra morre mais daqui a pouco eu respondo só guarda essa informação aqui certo mas daqui a pouco a gente entra então o que que a gente viu de evidência aqui não é a idade que faz a gravidade e não é a quantidade de comorbidades enquanto valor quantitativo certo no óbito a gente vai fechar esse raciocínio aqui então é aquela questão da qualidade da informação então os valores válidos em azul eles quase são exclusivos né no final do período e os valores não válidos em laranja então houve aquele primeiro momento que nem existia a variável alguns municípios conseguiram digitar retorativamente o boom o pico né é como se chama passa a funcionar com a variável nossa curva preenchida é de 10 de maio e a partir de então quase todas as semanas nós temos esses valores acima de 80% essa queda no período recente ela é normal ela é associativa a atualização e provavelmente daqui a duas três semanas essa curva já vai ter voltado como eu disse até para sistemas estáveis e que se é possível com qualidade trabalhar essa informação acima de 80% é considerado bom então mais que trabalhar se preocupar quando está abaixo de 80% muitos municípios tem feito um trabalho seríssimo de resgatar esses dados em outras fontes também fontes autoferidas então os valores válidos no período para o banco do estado aqui do Banco do Forma e SUS vamos dizer então que desde 10 de maio eles têm mantido um parâmetro de boa qualidade da informação e que mesmo essa flutuação para baixo nos períodos de 15 20 dias anteriores eles se recuperam a medida que o município atualiza a informação tem a primeira uma medida notificação depois tem a qualificação do dado e que variáveis não válidas são essas então nesse dado o que nós temos nós tivemos muita informação em branco quando o sistema não existia e agora quase 100% desse dado ele é agora de dado ignorado que é um dado válido então tivemos 22% aqui de informação não válida 17 13 mas que são quase 100% de dados ignorados ignorados como eu falei ele não é desejado nós da vigilância gostamos de dados completos e corretos por nós não existia esse ignorado assim mas ele é um direito de ser colocado só pode se referir que tem dúvida não sabe ou não quer dizer sua raça cor então ele por ser um direito também ele é um valor válido o valor não válido é o valor em branco ou o valor nulo agora entrando nos óbitos que a gente consegue fazer a fechar o nosso raciocínio então 75% dos óbitos estão na faixa etária acima de 60 anos na verdade a partir de 60 anos começa o primeiro quartil que equivale de 25% a 100% e aqui 25% dos óbitos que estão abaixo de 60 anos aí a participação masculina aumenta mais ainda pela questão da comorbidade o que nós temos aqui em relação aos óbitos as pessoas de cor negra são mais prevalentes nos óbitos menores de 20 anos então a proporção aqui aqui é 1% e aqui é 0,3% na não negra também é mais prevalente nos óbitos de 20 e 59 anos eu errei aqui no número mas é de 59 anos então aqui é quase 1 quarto e aqui é um valor um pouco menos na não negra e as pessoas de cor não negra elas são mais prevalentes quando comparadas dentro de si veja que continuativamente é outra coisa é das pessoas de mais idade certo então a faixa etária considerando essas medidas da cor negra ela é maior em quase todos os parâmetros então assim a média de idade dos que morrem a maior idade o quartil a mediana e o terceiro quartil que equivale a ser aí você me fala assim como é que você diz que a população negra morre mais se aqui está dizendo que ela vive mais então calma que isso é um valor quantitativo certo daqui a pouco vai ter que ter esse desfixo então o que eu estou dizendo é que aqui a raça cor a idade do óbito é uma idade mais avançada as pessoas morrem mais velhas mas nos próximos milagres vai esclarecer essas diferenças então o que eu coloquei a idade não é um determinante da maior essa idade quer dizer o seguinte a idade não é um determinante da maior mortalidade da população com a cor negra certo vamos anotar isso é aqui é aquela proporção então assim a gente viu que na internação é maior há uma redução da participação da cor parada e preta na morte que vale a 72% vocês vejam que a internação é 74% mesmo assim naquele valor que eu falei a partir de maio está tudo acima de 2% ou seja tem mais representatividade aqui sempre eu repito eu copio essa fila aqui para fazer esse parâmetro e aqui 76% é maior 72% é maior 76% é um ponto de corte também mostra a maior prevalência da cor negra e aí vamos avançando no porquê então a gente tem enquanto tem comorbidades maior quase igual empatado mas um pouco maior a maior prevalência de comorbidades na cor não negra certo e a mesma coisa das outras comorbidades aqui é então o que esclarece porque há uma maior mortalidade na cor negra não é a idade não é a questão de ter ou não ter comorbidades mas é a questão qualitativa de que comorbidades temos então a resposta depois eu vou avançar explicando mais é o seguinte a população negra tem comorbidades mais severas e aí todas as comorbidades são mais prevalentes aqui quando você certifica nos óbitos da cor negra então quase 100% dos que morreram com covid tinham doenças no caso de vascular tinham diabetes como também a cor negra tem mais de uma comorbidade associada não tem uma então se você somar não vai dar 100% então muitos tinham as comorbidades mais graves como também associavam mais de uma comorbidade então tinha ao mesmo tempo doença cardiovascular diabetes certo doença respiratória obesidade então é isso aqui que define a maior mortalidade da população por negra é o tipo de comorbidade e associação entre as comorbidades nessa população quando a gente viu só ter ou não ter comorbidade e viu a idade isso não explicou essa informação é o que é um pouco repetida eu fiquei encucado eu não falei não quero falar com a minha opinião como eu falei esse dado é do nosso banco a gente precisa aprofundar mais qualificar para fazer um relatório definitivo mas essa informação ela é repetida por alguns artigos que eu achei para validá-los então assim primeira fala de muita gente não há um parâmetro biológico que justifica as diferenças de proporção de gravidade e óbito na população negra ou seja a não ser a doença formiciforme não existe nada de orgânico que faça esse óbito que a gente viu que existe a mais essa proporção de óbito a mais todos os artigos esses aqui são três mas se vocês forem ver tem muitos vídeos tem muitos debates iguais a esse apontam para contexto de desigualdades e contexto de vulnerabilidade social que por si e por aumentarem as comorbidades que foi o nosso achado também o achado aqui do lado anterior em intensidade e em qualidade comorbidades mais severas até o acesso ao serviço de saúde para reverter esse quadro eles levam ao aumento eles levam ao aumento da vulnerabilidade e aí ao aumento da gravidade e do óbito eu só eu trouxe aqui três textos só que quem tiver intenso aprofundar só copiar e colar esses essas palavras eles vão explicar bem direitinho a inferência que a gente achou aqui eu trouxe o dado do CDC que é outro país não tem nenhum viés do Brasil que mostra exatamente isso pessoas negras afro-americanas não hispanicas ou seja não entra aqui o espanhol é realmente o negro americano eles têm todas as taxas de aumento de risco de A2C aumento de risco de hospitalização e aumento de risco de óbito aqui acontece também em Pernambuco a gente vê que a hospitalização é maior do que o óbito o aumento do risco e a conclusão que eles chegaram aqui está o link é a mesma que a gente viu aqui a assidemia eles aumentam não por si por questão orgânica biológica fisiológica mas ele aumenta o risco das condições subjacentes ou seja diabetes pretensão e é influenciado por status socioeconômico questão de acesso a cuidados de saúde que não permite se trabalhar a promoção da saúde dessas comorbidades e ocupação a exposição na linha de frente então eles representam mais os trabalhadores da linha de frente os trabalhadores essenciais e os trabalhadores de infraestrutura espírita então é a explicação do CDC que tem um paralelo com a nossa a nossa claro que você é melhor trabalhada mas que nós já temos trabalhos brasileiros da Brasco e de outros daqui da Brasco e aqui de outros coletivos que dão resultados parecidos eu tenho outras informações aqui a passar mas meu tempo já acabou eu já passei o tempo e essas são informações de Pernambuco informações descritivas que eu posso compartilhar com vocês depois para não ocupar o tempo da colega aí eu queria só agradecer a vocês a atenção trazer aqui a promoção a importância de usarmos máscaras de mantermos a distância e lavarmos as mãos porque a gente adoece na verdade pela mão certo e dar esse abraço aqui à distância em todos vocês obrigado e estou à disposição depois da fala da colega para a gente conversar muito obrigada Jorge uma exposição muito rica que levanta muitas questões para que a gente escuta a gente sabe que as morbidades do ponto de vista por exemplo da diabetes da hipertensão elas se dão uma maior gravidade na população negra aí composta por pretos e pardos e a gente também sabe que esta população ela tanto vive na sua grande maioria em condições socioeconômicas de muita carência e miserabilidade né e como também o próprio racismo ele é dificultador para o acesso ao sistema único de saúde né que contribui para o agravamento das morbidades que acomete essa população né então a gente tem muitos elementos aqui para a gente discutir e eu agradeço demais a sua apresentação né agora a gente acho que as pessoas aqui a gente já tem comentários né que belíssima análise george aqui da nossa amiga e eu tenho certeza que as pessoas estão aproveitando muito né e muitos pontos que a gente pode discutir posteriormente tá agradeço muito eu quero chamar Mônica para ela ela dar seguimento aqui ao nosso encontro né e dizer que essas ações que você traz aqui do uso da máscara da lavagem das mãos né do distanciamento entre as pessoas no sentido de contribuir com essas ações para que as pessoas não se contaminem não adoeçam eles estão em moda eles não perderam eles não estão fora de moda né porque o que a gente observa é que houve de fato um relaxamento né eu percebo muitas pessoas na rua sem máscara não é mais nem aqui no no queixo é sem máscara né então reforçar sempre sempre que essas medidas por enquanto são elas até que cheguem a vacina né as vacinas que possam de fato trazer para a gente um um sossego mas esse sossego ainda não chegou a gente precisa usar a máscara né a gente precisa trocar a máscara quando ela estiver úmida quando ela estiver já com uso com bastante horas né pelo menos de duas em duas horas e a lavagem das mãos é essencial né é essencial muito bem muito bem Mônica você já está a postos eu estou aqui estão lhe vendo não não estou lhe vendo é só que a câmera não está não está liberada para mim eu estou na tela mas a câmera quando eu clico nela ela está acessível para eu liberar certo então eu vou chamar Bruno querido entre em ação porque Mônica então Bruno Oi Mônica está vendo isso Oi Mônica quando clica no equipe para ativar a câmera no navegador no canto superior esquerdo vai aparecer uma janelinha clicando para clicar em permitir enquanto não clicar em permitir a câmera não vai ser liberada o acesso gente é porque antes eu estava e agora não estou entendendo o que aconteceu você acha que se eu sair e entrar de novo facilita? pode ser mas é isso talvez seja mais rápido pronto então vamos aguardar a Mônica vai sair rapidamente para entrar para ela ficar também tendo acesso a câmera essa observação aqui da da vem da sexta GERES da atenção básica sobre a apresentação de Jorge gostaria de saber se já tem alguma estimativa de dados depois da eleição é Rose Rose querida bem vinda depois da eleição pois acreditamos que teremos um aumento é verdade eu concordo com você os dados acho que vão mostrar porque eu vi muitos vídeos de pessoas fazendo campanha os candidatos eles até com máscara mas os seguidores sem máscara num carnaval que é uma delícia a eleição é um como é que eu diria nos dá nova energia com as nossas as nossas escolhas e quando essas pessoas ganham mas é impossível não haver uma contaminação maior entre as pessoas quando todas estão fazendo de conta que não estamos mais na pandemia sem máscara então isso é preocupante e aí depois eu acho que o Jorge pode comentar com a gente né bom Mônica tá no jeito eu voltei estão me vendo estão me vendo que bom que você voltou com a palavra Mônica tá bom ok novamente bom dia né bom dia e a Miranete pelo trabalho que apresentou logo no início né o trabalho dessa coordenação que é tão importante para nós e para o qual tem um grande reconhecimento né a importância de ter uma gestora comprometida com a saúde da população negra né uma gestora que cumpre um papel aí porque a gente sabe que é essa é uma pauta em disputa né que é preciso um esforço e uma habilidade de articulação e de negociação também é forte por dentro né da máquina governamental então Miranete aí o reconhecimento da gente sempre pela sua atuação parabéns Jorge acho que você trouxe um conjunto de dados muito importantes na realidade o final o final da sua fala é o gancho para a minha fala né é exatamente a ponte para a abordagem que trouxe né é o convite quando Miranete me fez o convite para participar desse encontro né eu disse sim que é que você quer do ponto de vista da abordagem qual é a sua né Miranete e aí ela disse não a gente quer que você faça uma análise dos impactos da pandemia na população negra né e como é que a gente faz a leitura sobre o peso do racismo nesses impactos né então a última parte da fala de Jorge traz justamente isso né porque quando se levanta as perguntas então de por que que morre mais gente negra então né se não é o fator biológico em si né o que é que é que causa isso né e os seus dados corroboram uma afirmação que nós enquanto movimento negro os profissionais que são especialistas em saúde da população negra né um conjunto aí de pessoas que estão na academia estão no governo estão nos movimentos sempre dizem que é o peso do racismo né o racismo é um determinante social de saúde ele é um determinante social de saúde reconhecido pela OMS reconhecido pelo Ministério da Saúde reconhecido no campo acadêmico né de forma bastante consistente há muitos anos né e é isso que tem balizado de alguma forma a nossa atuação sobre sobre a agenda de saúde da população negra né quando a gente olha para o contexto geral da pandemia é fundamental caracterizar o que que é essa crise né essa crise da pandemia né o que que são os olhares que a gente pode lançar né então acho que é fundamental a gente olhar para a pandemia e para a crise a partir de três três ou quatro faces né acho que antes de mais nada é lógico que é uma crise de saúde né a pandemia é gerada por coronavírus uma doença chamada covid-19 e tal então logicamente o destaque que se dá no campo da saúde né ele é natural porque é o campo da saúde que sofreu mais pressão né o sistema de saúde sofre pressão e tal então é fundamental que a gente faça esse olhar agora logicamente não a crise não começa com o coronavírus né a gente tem uma situação de crise que é anterior ao coronavírus isso no Brasil e no mundo né e a pandemia ela de alguma forma não só lança luz sobre um conjunto de desigualdades que já existem que já existiam antes da pandemia um conjunto de desigualdades raciais sociais e de gênero que já existiam mas também a pandemia agudiza e aprofunda as desigualdades e esse aprofundamento das desigualdades tem um peso aí nesses dados da morbidade e da mortalidade né se você tem 58.2% nos casos leves de população negra mas você tem 74.9% nos casos graves e você tem 72.2% nos óbitos né então isso é algo importante de considerar essas desigualdades elas são crônicas elas são estruturais no Brasil e elas não começaram com o coronavírus e a covid né então isso é absolutamente fundamental é também no campo da saúde importante analisar a fragilização do SUS ao longo das últimas décadas né o sucateamento do SUS processos de privatização do SUS né então quando o SUS é pressionado pela pandemia a dificuldade de resposta e ainda que a gente reconheça nós somos defensoras do SUS né nós movimento negro movimento de mulheres movimentos sociais sempre fizemos a defesa do SUS participamos da construção do SUS né enquanto sociedade civil e logicamente a gente defende o SUS como um sistema de referência mundial inclusive né e defendemos também porque é o SUS que atende a população negra no Brasil inteiro a média de usuários do SUS a média no conjunto dos usuários do SUS cerca de 70% são da população negra então a população negra precisa do SUS depende do SUS né e isso é algo que a gente precisa considerar quando a gente faz essa análise sobre a pandemia né então a pandemia é confrontada com um sistema de saúde que passa por problemas bastante sérios né isso do ponto de vista geral e é confrontada também com o racismo institucional na saúde né então esses são elementos que eu vou voltar a eles em algum momento aqui que de início eu gostaria de trazer né então do ponto de vista da saúde para mim esses são fatores importantes para a nossa análise né essa crise a pandemia e a crise que ela gera é também uma crise sanitária né então quando a gente olha as condições de saneamento das cidades brasileiras a gente percebe aí uma gravidade de um fator que interfere diretamente sobre prevenção e enfrentamento à pandemia né porque uma doença e as orientações de prevenção dizem que você tem que lavar a mão em 15 minutos higienizar sua casa lavar roupa cada vez que sair na rua quando voltar tem que tirar roupa e lavar roupa né que você tem que fazer uma série de medidas que exigem por exemplo água aí você vai olhar para comunidades que ficam 15 dias sem água você tem aqui na cidade do Recife comunidades que ficam mais do que 15 dias sem fornecimento de renda né então como é que a gente exige dessa população periférica né esse tipo de medidas de prevenção e o Estado não garante o acesso à água permanente e regular para que isso possa ser feito então acesso à água é um fator fundamental para o combate ao coronavírus né as situações de moradia as moradias em áreas de risco em condições precárias quem é que mora nas áreas de risco quem é que vive em condições precárias é a população negra essas comunidades são de maioria negra e aí você tem quando a gente fala de precariedade de moradia como é que a gente vai exigir que as pessoas não saiam de casa quando há situações de moradias com dois três cômodos que moram dez doze pessoas dentro então estar fora de casa muitas das vezes é o momento de conforto que tem durante o dia porque estar numa casa pequena quente né em condições precárias o tempo todo não é algo simples de fazer então exigir que as pessoas permaneçam em casa precisa levar em consideração as condições de moradia dessas pessoas e nós não estamos dizendo que isso justifica inúmeras situações de atitudes de não prevenção e tal não é isso que a gente está querendo dizer o que a gente está querendo dizer é que a política pública a orientação dada pelas autoridades precisa levar em consideração a realidade a realidade de vida dessas populações de maioria negra né então condições de áreas de risco moradia precária a falta de saneamento né então a gente tem um país em que o saneamento é um problema crônico em que a maioria das cidades tem em torno de 30% de área saneada e isso é uma situação determinante do ponto de vista da saúde né todo mundo sabe que saneamento é um fator determinante para a saúde né então essas são condições que a gente precisa levar em consideração o baixíssimo investimento que o governo brasileiro e isso nos estados e municípios faz no saneamento né e para além disso recentemente a gente teve uma legislação aprovada que batiza o saneamento todo no país viu então sempre pode piorar né e nesse caso no saneamento está piorando né então do ponto de vista de saúde do ponto de vista sanitário a crise chega também a pandemia chega no momento de crise econômica a crise econômica já estava instalada no Brasil então a gente já tinha altos índices de desemprego no país né um aumento da população que está na informalidade né no mercado informal de trabalho e quando a pandemia isso piora né esses índices se agudizam há muito desemprego o desemprego aumentou muitas pessoas foram demitidas durante a pandemia e quando você olha para os dados dados da PNAD contínua do IBGE dados de pesquisas de outras organizações e instituições que olharam por exemplo o mercado de trabalho de todos os trabalhadores que perderam o emprego durante a pandemia 58% eram mulheres negras então quando a gente fala do lugar de mulher negra que é o segmento que vivencia as piores condições nos indicadores sociais e econômicos esse é um dado explícito né 58% do conjunto de pessoas que perderam o emprego são mulheres negras quando a gente olha para o mercado informal ora o mercado informal foi diretamente afetado pelas restrições da pandemia né então você tem trabalhadoras domésticas algumas foram demitidas diaristas que deixaram de ser chamadas porque no isolamento né o trabalho das diaristas ficou quase que extinto né camelôs que não podiam ir para a rua então você tem um conjunto de ocupações informais que precisam ir para a rua para trabalhar né e aí essas pessoas tiveram que ficar o tempo todo no dilema de cumprir a orientação ou ir buscar o dinheiro para alimentar suas famílias e aí nesse sentido o impedimento de trabalhar que gera o não acesso a uma renda gera também fome né então a gente tem aí uma situação extremamente grave de famílias negras famílias periféricas que ficaram expostas a fome e que em vários casos ainda estão né porque isso não é um problema que foi superado então distribuição de cesta básica distribuição de itens de limpeza e tal um auxílio direto absolutamente necessário porque primeiro um pouquinho antes da pandemia o Brasil tinha voltado para o mapa da fome né a ONU já tinha informado que o Brasil voltou para o mapa da fome a gente tem uma situação de crise enorme a gente tem aí um governo federal e aí eu chego na classe que eu gostaria de tratar que é a face política a pandemia chega também num momento no Brasil em que nós estamos numa profunda crise política um governo federal que representa interesses que não correspondem aos interesses da população mais pobre da população negra da população periférica né um governo federal que está aí defendendo interesses da elite rica branca racista desse país né então essa é a situação que a gente tem e aí quando a pandemia chega a economia é afetada mas a situação política não favorece e aí eu acho que a postura por exemplo do público de recusar as análises dos gestores de saúde dos especialistas dos cientistas dos profissionais de saúde recusar essa análise né estabelecer uma postura e uma estratégia de lidar com o coronavírus com a covid-19 que é negação então essa postura e as crises né por exemplo a pressão sobre o nordeste de não liberar recursos para o nordeste não liberar recursos para gestores que não apoiaram nas eleições de 2018 né essas pressões todas que estão no campo da política e que afetam afetam a economia afetam as políticas públicas né então esses são elementos dessa crise política que se agudizaram no período da pandemia e ainda estão absolutamente em vigor né isso não foi superado né esses problemas políticos não estão superados a crise econômica também não né então esse conjunto de fatores eles tem um fundo aí que é importante que a gente reconheça que é o racismo o patriarcado e as as discriminações de classe as desigualdades de classe como fatores que estruturam a sociedade brasileira e por isso a população negra sofre um impacto maior e dentro da população negra as mulheres negras sofrem um impacto maior né dessa situação toda né essa realidade de marginalização da população negra na pandemia ela pode ser identificada nessas condições que eu já trouxe antes né nas condições de moradia nas condições de saneamento no acesso a água nas condições do sistema de saúde no mercado de trabalho né mas na apresentação de Jorge tem um dado que eu trouxe também na minha fala é que ali no finalzinho que é algo que é preciso considerar também enorme contingente de trabalhadores negros em categorias que ficaram mais expostas na pandemia né então pessoal de limpeza auxiliares de enfermagem técnicos de enfermagem né pessoal de segurança várias ocupações formais muitas delas porque na informalidade o risco é imenso né mas mesmo ocupações formais há um conjunto aí em que a maioria é de trabalhadores e trabalhadoras negras né e que ficaram sim mais expostos à pandemia né e isso é um dado que é preciso considerar de uma maneira bastante determinante né continuando aqui a questão quando a gente fala da questão do racismo na saúde né então a qualidade do atendimento oferecido faz diferença se a pessoa vive ou morre né e isso é algo que naqueles documentos que o Jorge cita né do GT de racismo da Brasco né a gente tem aí um conjunto de materiais produzidos a longo tempo nesse país que faz a análise né do racismo como determinante social de saúde e que explicitam como o racismo institucional no sistema de saúde ele determina quem vive e quem morre né a população negra é a maioria no acesso ao SUS né na dependência do SUS os SUS dependentes né a população negra é a maioria mas a gente tem inúmeras situações né de racismo que afetam a qualidade do atendimento então é porque a pessoa é hipertensa não necessariamente é porque essa pessoa hipertensa não tem acesso ao tratamento correto né e na o correto é do ponto de vista da qualidade da atenção do ponto de vista da frequência né e aí essa pessoa não é cuidada corretamente para que sua vida não corra risco né e isso é algo que já existem muitas análises e que a gente pode retomar aqui né por exemplo quando se faz pergunta sobre a frequência que as pessoas procuram sistema de saúde entre as pessoas negras essa frequência às vezes é mais baixa porque as pessoas consideram que não são bem atendidas em muitos dos postos né dos equipamentos de saúde isso é um problema né a forma como a pessoa é acolhida a qualidade do atendimento que é oferecido né eu vou trazer um dado que é um dado extremamente grave né que é um é um extrato do conjunto de elementos aí da pandemia que é a questão materna no período da pandemia né esse dado escandaloso de que a cada 10 mulheres que morrem de morte materna no mundo 8 morrem no Brasil 10 no mundo e 8 entre essas 10 morrem no Brasil isso é um dado que qualquer governo deveria se envergonhar em qualquer nível eu acompanho essa agenda da mortalidade materna aqui acompanho as reuniões do comitê de mortalidade materna do estado né do lugar de assessora parlamentar também e aí é é praticamente desesperador a situação né porque as profissionais que atuam nesses serviços trazem é trazem depoimentos terríveis né de como não houve estratégia para proteger as mulheres que precisassem acessar o sistema como não há ainda testagem suficiente das mulheres né como as mulheres gestantes já deveriam ser consideradas grupos de risco já deveriam ter um tratamento diferenciado para serem protegidas né da contaminação e aí o que que acontece como as mulheres também não sentem segurança em ir para o serviço várias pararam o acompanhamento das consultas pré-natais com medo de ir ao serviço né às vezes sentem algum sintoma mas não procuram o serviço logo também com medo da contaminação então aumentou o caso de mulheres que já chegam numa situação muito crítica para receber o atendimento né porque elas estavam com medo de ir e aí ficam esperando para ver se vai melhorar e tal e já chegam no serviço numa situação mais crítica tudo isso é dado e o comitê de mortalidade materna mandou documento formal para o governador do estado mandou documento formal para a secretaria de saúde questionando isso questionando não ter uma estratégia mais cuidadosa questionando não ter testagem suficiente né e questionando a precarização do serviço porque com a grande concentração no atendimento a casos de covid durante um longo período os serviços os serviços maternos né obstétricos e tal sofreram aí uma redução uma fragilização né tanto do ponto de vista de profissionais como mesmo do ponto de vista estrutural né então por exemplo essa situação de mortalidade materna ela é majoritariamente né são as mulheres negras que mais morrem são as mulheres negras que mais morrem de causas preveníveis e evitáveis e aí o peso do racismo e do machismo é explícito se as causas são preveníveis e evitáveis por que que as mulheres estão morrendo se pode ser evitado por que que as mulheres estão morrendo o que que acontece aí né então os vários maltratos as violências classificadas como obstétricas violência obstétrica que quando você vai ver tem muito de machismo e de racismo né dos profissionais então esse eu queria fazer esse esse parêntese né ilustrando com a situação da mortalidade materna porque eu considero que é especialmente grave né então é um outro elemento fundamental e aí nessa caracterização mais ampla né para além dos dados da saúde é que a situação de fome de desemprego ela está pressionando mais o campo da assistência social e aí de novo no campo da assistência social a gente encontra muita fragilidade né então essa tarefa né de mitigar fome é uma tarefa especialmente do campo da assistência né e o que a gente viu por exemplo analisando aqui o estado de Pernambuco né já estamos falando sobre ele principalmente né houve um um grande investimento na saúde e aí eu não estou dizendo que não é para ser feito mas quando a gente vai comparar com a assistência social a diferença é gritante precisava botar mais dinheiro na saúde claro agora não era não é possível manter um investimento tão baixo na assistência porque se a família está com fome não adianta você ficar insistindo que o chefe ou a chefe da casa permaneça em casa vai sair para buscar trabalho porque não vai ficar sua família morrer de fome então a política de assistência seria a princípio uma estratégia para também colaborar para que as pessoas cumprissem as medidas de restrição garantir as políticas de assistência fundamental para isso né então é preciso que a gente lance um olhar aí analítico sobre as medidas no campo da assistência porque apenas dizer para as pessoas permanecerem em casa não é possível né é preciso mitigar a fome e gerar o mínimo de condição para que as pessoas permaneçam em casa né então isso é fundamental a gente encontrou também grandes fragilidades no atendimento a populações mais específicas e o governo demorou a tomar medidas como por exemplo a população de rua todo mundo tem que ficar em casa e a população de rua se a gente tem só no Recife existe mais mais de 1.600 pessoas cadastradas e quando a pandemia começou tinha vaga para 100 pessoas no abrigamento 1.600 cadastradas e vaga para 100 vejam a proporção disso né isso só no Recife e fora e o que não está cadastrado e as pessoas que não estão cadastradas né então é essa questão da população de rua por exemplo é uma questão super importante né e a gente é precisa sim lançar um olhar sobre isso houve medidas emergenciais para a população de rua houve mas essas medidas não garantiram local para dormir e aí ah mas é porque se a gente bota todo mundo dentro de um local fechado vai ter contaminação sim mas os profissionais de saúde as autoridades de saúde precisam sim identificar de que forma lidar com isso porque a gente não pode é tratar essa população como uma população descartável né que ah não para evitar a contaminação deixa na rua mesmo né então essa é uma população quase que totalmente negra né e aí o racismo e a discriminação de classe pesam enormemente né porque são populações consideradas descartáveis então isso é algo que é fundamental que a gente considere e aqui eu vou para o último bloco da minha colaboração nesse debate que é algo que eu acho que é importante destacar é importante destacar as várias ações dos vários esforços dos movimentos sociais né de grupos de vários segmentos sociais nesse enfrentamento à pandemia né porque se por um lado esses dados que que a gente traz né indicam como a população negra sofrer um impacto muito mais forte dessa pandemia né a gente por outro lado também precisa enxergar e reconhecer as várias iniciativas da sociedade civil para lidar com esse com essa situação de crise né e aí eu queria destacar eu gostaria de destacar ações as várias ações de auxílio direto né e o que eu chamo de auxílio direto é distribuição de cesta básica distribuição de itens de higiene pessoal de itens de limpeza isso é o que a gente chama de auxílio direto então inúmeras estratégias né organizações de apoio a pequenos projetos abriram pequenos editais muitas vaquinhas eletrônicas colaboração pessoas que tem mais condição né que podem colaborar de forma mais mais efetiva né então esse conjunto aí de ações e o que que a gente viu a gente viu a periferia ajudando a periferia também especialmente existe uma pesquisa que foi feita pela CUFA que identificou que no conjunto de doações e tal mais de 50% do percentual vinha de pessoas que moram em periferia né então de novo é isso né as pessoas pobres costumam ser mais solidárias nesses momentos né e aí é solidariedade de preta para preta de preto para preto como a gente diz no movimento né é essa solidariedade que é aquele coletivo de jovens meninos e meninas negros e negras que se junta no Ibura e corre atrás e busca cesta básica e busca material e tal então essa estratégia de auxílio direto é fundamental né e que agora houve uma pausa disso mas a gente já está fazendo várias reflexões né sobre com esse aumento de casos e com o risco de haver de novo restrições né é preciso voltar a olhar para esse ângulo né uma outra estratégia fundamental as estratégias de comunicação comunitária comunicação popular porque existe um problema né na divulgação das medidas de prevenção é que nem sempre a população periférica nem sempre consegue é como é nem sempre consegue incorporar bem isso né porque às vezes a linguagem não é a mais adequada porque às vezes as pessoas também já estão tão acostumadas que nem tudo que o governo diz é para a gente ouvir não minha gente entendeu então assim essa é uma questão que foi muito trabalhada especialmente pelo movimento de mulheres pelo movimento de juventude negra né de juventude de maneira geral produzir materiais no formato em instrumentos em linguagem mais acessível para essas populações de periferia então é áudio na bicicleta de som rodando na comunidade moto de som carro de som bicicleta de som e tal lambes né aqueles cartazes grandes então botar lambi-lambi nos muros nas paredes para as pessoas observarem falar na linguagem né então faz o brega da covid né para orientar as pessoas na música do brega tudo isso que teve assim um efeito importante né e tomar na mão o trabalho da comunicação né que aí nesse sentido os ativistas e as ativistas mais jovens fizeram muito isso né e aí a terceira a terceira dimensão dessa resistência e dessa solidariedade é a incidência em política pública né porque ainda que a gente reconheça e celebre essa solidariedade tornada em concretude né a solidariedade da periferia com a periferia da população negra com a população negra as mulheres com as mulheres nós não queremos nem podemos substituir o Estado o Estado precisa cumprir seu papel constitucional então a distribuição de cesta básica não pode paralisar agora né então nós fizemos assim como as questões de melhoria na saúde muito nos preocupa aquilo que foi adquirido né esse mundaréu de dinheiro que circulou por dentro da saúde vai continuar a serviço da população pobre e negra porque a gente tem um sistema de saúde profundamente privatizado né um volume imenso de recursos que vai para instituições privadas e aí como é que vai se garantir que isso permaneça a serviço dessa população pobre periférica e negra né e aí o movimento fez várias iniciativas de cobrar do Estado que cumpra seu papel constitucional então nós cobramos né medidas para assistência na saúde em determinado momento começou aquela história vai ter o critério para escolher quem acessa respirador quem não acessa respirador quem acessa TI quem não acessa TI nos preocupamos muito com isso porque a escolha precisa ser uma escolha justa né e aí como é que é isso né então fizemos documentos sobre isso enviamos fizemos documentos solicitando que o governo tomasse medidas né por exemplo no estabelecimento de uma renda básica emergencial no nível do Estado porque nem todo mundo conseguiu acessar a renda federal né e é preciso incluir por exemplo quando a gente estava fazendo na no na mandata das juntas o trabalho de remanejamento das emendas parlamentares nós recebemos a informação do pessoal da assistência de que no Estado de Pernambuco existe mais de 190 mil famílias cadastradas no Cade Único que não tem acesso sequer ao Bolsa Família mais de 190 mil famílias isso é um dado gravíssimo então quando começou a pandemia essas pessoas nem recebiam Bolsa Família né e aí como é que a gente chega nessas pessoas essas pessoas do mundo né como é que a gente chega nessas pessoas como é que a gente lida com um grau de precariedade de vulnerabilidade desses né então é preciso sim que o Estado fortaleça as políticas fundamentais nesse período da pandemia né então houve vários documentos nesse sentido né de cobrar do Estado e tal e houve também que é uma questão que na na apresentação do George é a gente a gente traz né que é a discussão sobre os dados por raça-cor né os dados desagregados por raça-cor a gente precisou fazer uma pressão enorme para que a Secretaria Estadual de Saúde começasse a divulgar dado desagregado porque os boletins iniciais não traziam isso né então houve um esforço enorme de nossa parte de muita pressão no Legislativo no campo dos movimentos sociais para que a Secretaria de Saúde começasse a divulgar os dados e quando começou os primeiros boletins tinha quase 60% de não preenchimento de não preenchimento então assim eu nem entro na discussão da história do ignorado e tal primeiro porque assim eu considero que se o quesito cor deveria seguir as cinco categorias do IBGE mas tem né essa justificativa aí de que é direito e tarará mas acontece que existe um problema do não preenchimento que não é por escolha do usuário e aí é preciso isso porque a obrigatoriedade né não é nem a obrigatoriedade a existência do quesito cor é de muitos anos minha gente é de muitos anos como assim essa quantidade enorme de não preenchimento agora mesmo tá em 40 eu fui olhar enquanto o Geoge tava apresentando eu fui buscar no portal CIEVES o último boletim o último boletim do dia 16 tem 40% né entre ignorado não preenchido tá 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 que junta aí duas ou três diferentes explicações né mas muito nos preocupa essa questão do não preenchimento né é preciso fazer um trabalho permanente com os profissionais né não pode não perguntar a cor gente não pode agora ah não tem incômodo tem profissional que acha que se perguntar a cor a pessoa vai achar que ele tá sendo racista que ela tá sendo racista né mas pra isso existem orientações técnicas tem manual tem especialistas nisso né sabe que se pode fazer treinamento sobre o quesito cor treinamento com as atendentes treinamento com recepcionista treinamento com auxiliares treinamento com enfermeiras tal é preciso sim fazer ações de treinamento né porque é que é importante perguntar o quesito cor de que forma você deve perguntar pra que a pessoa não se sinta discriminada é preciso retomar isso é preciso investir nisso já houve momentos em que houve mais investimento né e esse investimento então é preciso sim trabalhar isso com firmeza com intensidade é preciso trabalhar com a população usuária do sistema é preciso explicar também pra população por que que é importante o quesito cor nós não estamos perguntando sua cor pra lhe discriminar nós estamos perguntando sua cor pra melhorar o atendimento que a gente lhe oferece é preciso que a Secretaria de Saúde diga isso explique pras pessoas né e aí tanto os profissionais vão estar mais seguros pra fazer a pergunta como a população vai entender por que que tá sendo perguntada e isso minha gente não é novo tem inúmeras experiências anteriores tem manuais tem texto tem oficina tem profissionais capacitados pra fazer isso né não se justifica isso é na nossa avaliação mais um sintoma do racismo institucional porque não há interesse em qualificar o dado de cor não há interesse e por isso não há investimento porque em qualquer item que a gestão tem interesse ela investe né então não há interesse e não há interesse porque esse é um dado que explicita várias disparidades em saúde várias disparidades né então essa é uma questão que eu gostaria de trazer né sei do esforço que pessoas como Miranete como Gerusa todas as pessoas o próprio Jorge esse esforço de fazer análise de valorizar esse dado né o pessoal que está do assalto da população negra e os movimentos né esse é um esse é um reconhecimento que a gente faz mas a gente sabe que a tarefa para vocês também não é fácil né por isso também que a gente se coloca é do lado de vocês fazemos claro a análise crítica que é nossa tarefa como movimento social é nossa tarefa fazer essa análise né mas a gente reconhece que vocês vem fazendo um esforço né e que não depende exclusivamente de vocês né a resolução desse problema né mas assim de maneira geral são esses os elementos que eu gostaria de trazer espero ter colaborado aí com o debate com esse nosso trabalho aqui obrigada Jerusa nossa colaborou muito 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 é a gente é tanta coisa que você traz que e que são verdades também não é e que como casa com a como é que eu diria apresentação de George você traz vai fazendo um contraponto do ponto de vista da situação onde está a população negra há muitos e muitos anos né como você trouxe sempre as questões relativas a vulnerabilidade ao racismo elas antecedem muito é o advento da pandemia né então é isso isso já isso já faz a gente é fazer uma análise também desses dados né que o George traz é com esse olhar né que eu acho que contribui muito para a gente entender né o porquê né dessa dessa situação de acometimento da covid e de outras morbidades para com a população negra né a questão do saneamento que é meu Deus histórico né como você ter água como recomendar que se lave as mãos se você não tem água na torneira né e quando você junta a água e não tem a condição adequada para acondicionar você também está susceptível a dengue né então o trabalho infundável de quem fica tantos dias com água e não sei quantos sem água para estar atento eu conheço pessoas que ficam de madrugada esperando que pingue a água que vai chegar a água e no instante a água desaparece de novo são situações dramáticas né e a gente no cotidiano da gente não enfrenta mas a gente sabe que tem pessoas como nós que enfrentam isso na sua vida diariamente né e aí vem uma pandemia né que assola o mundo dessa forma né e a gente diz lavar mãos é o primeiro passo se proteger o distanciamento social muito importante como se você mora num cubículo ou quando você nem mora em canto nenhum né se você passar nos bairros mais carentes você vê muitas pessoas na rua nas calçadas e as pessoas dizem ah que coisa boa né as pessoas conversando sim elas estão conversando elas deixam para entrar para dormir quando não aguentam mais porque o lugar é quente insalubre não tem onde você deitar o seu corpo de forma decente né então tudo isso né tem que estar sendo visto simultaneamente aquilo que hoje traz né todo o dado epidemiológico né a gente não pode esquecer de estar fazendo essas leituras né e a gente buscar enquanto instituição enquanto Estado junto com os movimentos sociais que é assim que a gente deve andar né porque eu acho que um contribui com o outro para a gente avançar e trazer mais dignidade né as pessoas pretas e pardas desse país né desculpa eu fico emocionada mesmo mas aí eu acho que olha tem muita gente aqui parabenizando as apresentações né de Miranete de Geoge e sua Mônica né colocando que deixa eu me ver só um instantinho porque de fato eu estou emocionada que análise perfeita estou emocionada mesmo entristecida com essa dura realidade diz Ivanise Tibúcio Dila a pandemia está aí infelizmente para aprofundar e reafirmar a desigualdade histórica e acentua a grande lacuna entre população negra e os direitos básicos fundamentais né Rose ótima apresentação Geoge gostaria de saber se já tem alguma estimativa de dados depois da eleição pois acreditamos que teremos um aumento né então assim é muita gente Maria Eva Gomes Barbosa parabeniza a todos pela belíssima apresentação eu acho que as pessoas estão assim muito tocadas né e eu eu coloco assim que a gente está à disposição né os palestrantes para aí tem uma pergunta da Maria Eva doutor Geoge como estão as vagas de UTIs para a covid-19 pois estamos tendo um grande número de novos casos nos hospitais de urgências da região metropolitana né Talita nossa residente também elogiando muito a exposição de Mônica né e é isso minha gente eu acho que Miranete deve deve estar entrando que é a nossa grande coordenadora para também fazer as suas considerações Anderson Carvalho da Silva é um querido nosso já foi coordenador municipal da política de saúde da população negra em Caruaru é um advogado militante e presidente da comissão de pró-igualdade racial e combate à intolerância religiosa da OAB Caruaru né Talita muito feliz em participar desse momento importantíssimo ouvir as reivindicações e a luta do nosso movimento negro para as explanações os dados epidemiológicos tem que ser analisados à luz do racismo e das desigualdades assim é é emoção pura porque e luta né porque a gente se emociona e a gente aí é que fica com mais vontade de lutar lutar e lutar e aí Miranete eu passo a palavra para você né que a gente é tudo fratura exposta né fica fica na pele arrepia né vamos lá tem uma tem uma resposta que Jorge que Jorge vai precisar né de Rose mas o que eu queria dizer é assim que realmente é muito importante né a realização desse nosso seminário desse nosso encontro como a gente é é é prefere sempre chamar na coordenação de encontros esse nosso nono encontro com essa abordagem né sobre o contexto atual da pandemia é do ponto de vista do processo de trabalho da gente das dificuldades é dos avanços e dos é impactos que negativos né que sempre tem ultimamente ocorrido é vale ressaltar que no Ministério da Saúde né a gente desde 2016 sejam enfrentando retrocessos primeiro com a desativação a extinção da coordenação nacional da política de atenção integral às pessoas com doença falciforme né que aconteceu é que era uma coordenação valiosa valorosa né e que estava localizada na coordenação geral de sangue e moderivados hoje apenas restam dois técnicos né que tentam fazer alguma coisa mas que basicamente né a estrutura foi desmontada foi desmontada também a a câmera técnica né de especialistas de representação de movimento social e de gestores que apoiava essa coordenação nacional do ponto de vista técnico científico e político e também foi como é que se diz desmontada né a secretaria de gestão estratégica e participativa do ministério da saúde onde ficava localizada a política nacional de atenção de saúde integral da população negra então esses vários retrocessos esses grandes visíveis e os outros que são não é menores mas que estão implícitos na prática institucional não é de retrocesso para as políticas públicas no caso específico não é a população negra e doença falciforme então assim esse nosso encontro foi muito está sendo muito importante nos revigora de informação de conteúdo de qualificação e também de afetos não é de a gente reencontrar as pessoas ouvir Mônica sempre é um prazer muito grande porque ela nos traz toda uma observação do cotidiano com uma experiência profunda na prática e na vivência pessoal o conteúdo e tudo mais então a participação de Jorge também que tem sido muito positiva muito valiosa nessa parceria com a SEVIS nesse esforço da gente de cada vez mais preencher de forma adequada essas informações da variável raça-cor e dizer que a gente sai revigorada sai com vários sentimentos misturados de tristeza por constatação da realidade de ânimo para renovar o nosso sentimento de resistência e continuarmos junto porque é dessa forma que a instituição e o movimento social instigando cobrando do Estado o cumprimento do seu papel é que a gente pode avançar então é o que eu queria dizer nesse momento já colocando a coordenação sempre à disposição para a gente continuar travando essas lutas e agradecer a presença e a participação de todos dos nossos convidados e de todos os demais participantes e que continuem aí façam suas perguntas coloquem suas questões vamos aproveitar Geoge e Mônica né tem aqui mira Geoge fez também um registro né esse parâmetro de valores de preenchimento nulos em branco e ignorados considera as notificações anteriores ao mês de maio por isso também se mantém essa proporção de valores deixa eu só ver outro comentário aqui é é meu Deus só um minutinho viu Geoge depois explica melhor isso eu não entendi direito esse que diz 40% é isso que você disse aí explica melhor pronto posso falar pode pode claro então Monta Miranete Eruza e público todo público é o seguinte é essa variável começou a ser preenchida no formes que é dos casos graves a partir de maio e no ESUS eu coloquei a data lá mais ou menos final de abril então todo o período de fevereiro março e abril mesmo que haver a possibilidade de digitação retroativa ela ficou muito em branco como eu mostrei naquela proporção que primeiro muito em branco depois nulos no final só ignorados então esses dados eles são já são daquela época e enquanto esse dado não for retroativamente digitado há sempre uma proporção alta de 40% 36% 35% 20% infelizmente esses pacientes não vão voltar para autorreferir o Sarrasagou uma possibilidade que surgiu na reunião né mas aí precisaria de uma coisa uma validação mais ampla se poderia ser feita é a gente migrar o dado que tem no CPF das pessoas que tem no cartão sujo das pessoas aí sim para esse público que tem mais de 3 meses notificados a gente poderia puxar o dado mas é um dado não autorreferido o problema é esse a qualidade da informação é menor mas não autorreferido ou não informação informação inválida é um debate que não se derrotou né uma coisa que eu queria perguntar Gelo desculpe minha gente eu estou aproveitando dele aqui tranquilo claro fica à vontade uma coisa que eu queria perguntar a você Gelo a gente do movimento do movimento negro há muito tempo que a gente tenta aprovar que o quesito raça-cor passe a ser um quesito obrigatório que trava e não vai para frente se não preencher essa é uma estratégia para a gente garantir o preenchimento porque uma coisa é não foi digitado outra coisa é não foi perguntado então vai digitar o que se não foi nem perguntado né mas existe algum tipo de avaliação sobre essa possibilidade desse ser um quesito que nem aqueles porque tem um quesito em determinados formulários que se você não preencher você não consegue continuar então necessariamente você precisa preencher é possível fazer isso o que que implacaria fazer isso o debate e aí o debate para isso acontecer bem é um debate em nível nacional né é é um sistema transitório né depois ele vai ser migrado para algum sistema do ministério né é o que acontece é possível sim com uma ressalva que não só pela raça-cor mas qualquer coisa zona de moradia quase toda a variável é obrigatória para o parâmetro hoje estabelecido a manter ignorado então assim você pode colocar uma variável obrigatória de idade sexo é data de nascimento agora eles sempre deixam uma pálvula de ignorados um item lá por que isso porque historicamente é isso porque ser ignorados muitas variáveis deixam de ser preenchidas você perde o caso então é a aceitabilidade não entrando no método do raça-cor mas de várias outras variáveis se você for no SINASC que são sistemas antigos desde os anos 90 quem formulou essas políticas de sistemas de informação colocou essa variável ignorado uma forma de a pessoa não desistir de notificar e também não colocar informação errada infelizmente o que é uma solução e outras vertentes falam que até um direito é assim eu tenho direito de não dizer minha idade eu tenho direito de não dizer minha moradia alguma questão de sigilo eles vão pegar eu tenho aquela história vão pegar meus dados para fazer não sei o que lá então a segurança de si próprio da informação e aí a SACO entra nessa história também com outros determinantes você falou bem a pessoa não querer notificar o profissional está na pressa ali falando uma coisa eu escrevo então se usa uma coisa legítima para atitudes ilegítimas exato por causa da COVID o que tem sido feito pelos municípios maiores que com melhor estrutura até na reunião com o Ministério Público é que eles estão correndo atrás então assim Natália de Recife mesmo ela falou se você pegar esse mesmo dado duas semanas atrás o dado melhorou muito e se mantendo nesse parâmetro pelo menos menor que 20% 17% 15% de valores não válidos que é o que a gente tem nos melhores sistemas considerando o Brasil o ideal é assim eu gosto de duas formações completas mas mesmo um dos melhores sistemas você não tem conseguido essa sua completura então o bom é 20% ou menos o outro 10% ou 5% queremos a mesma coisa queremos o dado completo por direito essa variável ignorada é difícil a gente tirar e ela vai sempre ser usada por causa do conforto dos motivos não justos não vou completá-la vou usá-la como válvula de escape para quase todas as outras também e aí é militar a gente divulgar trabalhar fazer a união da importância agora em branco e nulo sim em branco e nulo você a gente conseguiu eliminar a gente pode ver que está bem eliminado e para a Covid e a informação a solução alternativa que surgiu mas a gente não tem a como é chama o conceito ainda tem que discutir até com vocês também se exitaria de migrar do CPF e migrar do cartão SUS que é um dado não autorreferido com erro mas que seria melhor do que um não dado não sei eu não sei se seria melhor também é uma reunião que a gente tem que fazer específica entre nós e Miranete Jerusalém nos convolva para a gente faz isso de uma forma mais profunda para tomar essa decisão eu estava aqui pensando que também a pressão no bom sentido ela é muito bem vinda no sentido de que esse momento será que não seria adequado a gente isso tanto enquanto institucionalmente como do ponto de vista do movimento social de estar colocando para o Ministério da Saúde a importância digamos assim da obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor de modo a a travar o sistema caso não tenha esse esse dado preenchido porque eu acho por exemplo a gente teve um um problema em relação enfrentava um problema em relação a medicação a hidroxiurea estamos estamos sobre a hidroxiurea e aí por quê? porque o paciente só recebia a medicação para três meses com três meses ele tinha que renovar toda a sua documentação para poder ter acesso era uma coisa que tinha vindo mesmo da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde e houve uma luta imensa com justificativa técnica com movimento social presente presente também no sentido de que poderia haver um espaço maior que seria para seis meses para que esses pacientes tivessem que renovar toda a sua documentação e aí receber a medicação para mais seis meses isso por muitos anos foi uma luta grande mas a gente o ano passado conseguiu finalmente a gente conseguiu e agora de fato para a pandemia foi fundamental porque imagine o paciente que mora em Oricuri ter que vir se deslocar no momento de isolamento social e isso está instituído entendeu Geórgia eu estou falando assim como uma experiência que a gente pode pensar né enquanto área técnica junto com vocês escrever alguma nota técnica para o Ministério no sentido de estar sensibilizando outros estados né que tenham a política também de saúde da população negra enfim foi uma ideia que me ocorreu e o movimento social também de estar de estar vendo se a gente consegue mudar isso né eu aqui tenho comentários de Luiz Valério que é o nosso querido Luiz Valério que já foi já trabalhou conosco na nossa coordenação hoje é o coordenador estadual da população LGBT né que diz o racismo e a LGBT fobia institucional é demonstrado através da insistência e da subnotificação dos quesitos raça cor e os de identidade de gênero e orientação sexual precisamos avançar denunciar e cobrar ações que fortaleçam os nossos corpos né Mônica repete aqui comenta que é isso Luiz não podemos parar de exigir melhorar o preenchimento e do tratamento de raça cor né exigir a inclusão também de identidade de gênero né também houve o comentário de Bia Beatriz Andrade nos parabenizando pelo encontro que a gente precisa de fazer mais encontros como este né Mônica diz é preciso ter dados para fazer política pública adequada sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma você diz que travar os sistemas teria que ser uma medida do Ministério da Saúde eu entendo né então eu acho que a gente teve assim muita felicidade nesse encontro de contar com vocês né e eu estou muito feliz por a gente ter podido estar realizando esse nono encontro com todas as dificuldades né a gente geralmente faz na Secretaria de Saúde um auditório geralmente tem sala cheia é muito bom porque revigora os encontros né mas eu também estou me sentindo muito fortalecida e revigorada muito feliz com a participação de Geoge né como o Miranete disse vem contribuindo muito conosco essa aproximação vai estar cada vez maior Geoge porque a gente precisa muito da vigilância né e é preciso muito ir toda a Secretaria incorporando esse olhar não é do como é que eu diria desses perfis epidemiológicos segundo o o critério do quesito rata-corpo né porque a gente pode olhar para a população pernambucana como de fato ela é né eu acho que todas as apresentações que a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde tiver que fazer isso aqui é uma sugestão como técnica sanitarista né militante da saúde pública já há bastante anos é que a gente incorpore de vez esse dado super importante né que mostra de fato a nossa população né a gente está focando na covid né mas a gente tem dados de muita vulnerabilidade em relação a como nasce como vive como adoece como morre a nossa população né e a gente sabe que são as pessoas que estão em piores condições né nessas avaliações são as pessoas que compõem a população negra e a ferramenta super gente eu queria dar um toque pode não pode não como você estava falando na questão do recorte racial nos dados epidemiológicos aí eu queria relembrar que esse nosso encontro nono encontro ele também repete uma tradição que tem se estabelecido que é a partir de 2012 não é a secretaria executiva de vigilância e saúde por uma demanda nossa e em parceria é anualmente nesse encontro é publica o perfil epidemiológico da população pernambucana com recorte racial não é e tem sido uma tradição anual não é que a vigilância tem feito e aí para o adoecimento das morbidades em geral a mortalidade nascimento sobre todos os aspectos e que tem sido um trabalho muito rico e necessário para subsidiar a ação não é e a política de saúde da população negra e para o Estado como um todo tem iniciado desde 2016 no mês de julho também a elaboração de perfil epidemiológico de saúde da da mulher para o Estado como um todo com recorte racial e que é publicado no mês no dia 25 de julho não é então nessa sequência hoje essa participação de george exatamente supri esse papel da vigilância e aí faz o perfil epidemiológico em cima do contexto que nos atingiu esse ano que foi a pandemia e com recorte racial dentro da covid então era isso que eu queria lembrar da importância desse trabalho e também dizer que a gente pode pensar conjuntamente a questão de buscar mecanismos para tornar rigoroso o preenchimento dessa variável que inclusive numa audiência pública que a gente participou com o Ministério Público Estadual também se menciona a possibilidade de que seja ativado aí a gente coloca para o movimento social o Ministério Público Federal que teria a competência de cobrar do Ministério da Saúde essa obrigatoriedade com esse mecanismo de travar a informação então são coisas que a gente coloca que vão possibilitar desdobramento do nosso trabalho é isso gente pessoal eu gostaria em nome aqui que eu venho representar o núcleo da teleeducação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e de informar também que foi uma incrível palestra o conteúdo é importantíssimo que esse conteúdo está sendo gravado e quem não pôde assistir e quem quiser realmente novamente assistir que eu acho de extrema importância pode entrar no canal do Youtube da Tele Saúde eu gostaria muito de agradecer a presença de Moiranete de Mônica de Geógen de Jerusa que está aqui conosco hoje que disponibilizou esse tempo deles todos para passar essa grande formação para a população e é muito importante esse conteúdo que foi excelente esclarecedora muito objetivo deixo os parabéns e deixo o convite sempre aberto para que vocês possam sempre voltar aqui para a gente participar de novas temáticas eu só tenho gratidão pela participação tá o núcleo com certeza está muito feliz de estar aqui com vocês vocês realmente de cada um de continuidade da forma organizada dos slides das informações das atualizações que é extremamente importante então é a gente fica muito feliz em ter vocês aqui nesse ambiente de web nesse momento tão difícil de pandemia que a gente está fazendo através dessa web web conferência colocando divulgando no youtube para que essa informação seja mais propagada assistida por várias outras pessoas não só especificamente aqui mas outras pessoas que podem ter acesso em outros lugares entendeu então assim passei também no chat pessoal o canal também aqui para você gerar o certificado também temos muitos comentários aqui de parabéns de Luiz Valério parabéns a todos tá de Mônica também desejando aqui um grande abraço gente obrigado pelo convite Mônica obrigado a você pela sua disponibilidade você foi incrível como também todas Jerusa também a gente não tem como agradecer a participação de vocês nós temos ainda três minutos então eu deixo com vocês para vocês realmente falar se despedir aqui e lembrar que a gente está sendo gravado e que posteriormente a gente vai passar esse acesso para vocês e outras pessoas vão assistir gratidão mesmo tá um beijão e que tudo realmente possa ser realmente como vocês colocaram que mude a visão de muitas pessoas que estão aqui assistindo que são pessoas que estão aqui de vários tipos de lugares que são pessoas que são da secretaria mas também que tem pessoas aqui que não são que são pessoas que são profissionais da área são estudantes que são profissionais tem gente que está assistindo de outra distância que está aqui de Minas Gerais então veja só o quanto expande o conhecimento entendeu então fico muito feliz mesmo de ver essa informação esse tema ser abordado por pessoas tão capacitadas tão treinadas e qualificadas como vocês é só gratidão obrigada então um abraço para todo mundo um abraço do fundo do coração que a gente dê para todos abraço beijos e até uma próxima oportunidade até a próxima tchau 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 tchau